4h30 no horário de Brasília, muito boa tarde, quarta-feira, 7 de outubro. De acordo com o relatório da Scott Consultoria, os frigoríficos abriram o dia oferecendo menos pela rouba do boi gordo. Mas em São Paulo, alta de 0,4% de ontem para hoje. A cotação fechou em R$ 253,00 por arroba à vista, com os descontos de cenário e fulgural. E diante de menor oferta de gado para abate, a região norte de Mato Grosso registrou alta de R$ 2,00 por arroba, que fechou em R$ 236,50 à vista, com os descontos de impostos. No programa, você tem as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Destaque para o leilão virtual da Fazenda Macuco, que o Canal do Boi transmite hoje, a partir das 8h, no horário de Brasília, dentro do Boi em Pauta. Oferta de touros Nelore P.O. avaliados da marca Nelore Tomelin, de Mato Grosso. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. E estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Sempre na abertura do Mais Pecuária, o quadro Fala Carlão, apresentado pelo publicitário Carlos Alberto da Silva, o Carlão da Publique. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, desse especial Outubro Rosa. E a minha convidada de hoje é a minha querida amiga Fátima Mossa. A Fátima Mossa é o seguinte, ela é uma psicanalista top de linha, fez carreira em várias empresas do agronegócio e fora do agronegócio. Eu conheci a Fátima tem pouquíssimo tempo, mas já parece que eu conheço ela faz quase 30 anos, porque ela é uma pessoa extraordinária, todo dia ela faz uma live maravilhosa, tem sempre, sempre rodeada de pessoas top de linha. E é uma honra muito grande poder contar com a participação da Fátima aqui nesse Outubro Rosa. Ela é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing há 30 anos, é psicanalista, é especialista em gente. Ô Fátima, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso Outubro Rosa do Fala Carlão. Ah, ô Carlão, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com você, é um grande prazer poder participar, nem que seja um pouquinho, né, mas do teu sucesso. Porque o teu sucesso é imenso e é muito bom estar aqui. Eu que agradeço você ter lembrado de mim e ter me chamado. Todo mundo tem uma história para contar e eu quero que você conte um pouco, antes da gente entrar na nossa conversa, eu quero que você conte um pouco. Me conte a sua história. Era uma vez... Era uma vez uma menina que nasceu num bairro de São Paulo chamado Cambuci, ficava entre Cambuci e Liberdade, numa rua super movimentada, e que a mãe dela já era velha na época para ter essa filha, a mãe dela tinha 35 anos quando essa filha nasceu e na época é quando ela era velha. E aí essa filha, assim, foi impedida de brincar na rua, de passear, enfim. Os pais eram velhos, né? Meu pai tinha... O pai dessa menina tinha 11 anos mais que a mãe. Então vocês imaginam que a coisa ia ficar complicada. Resultado, essa menina cresceu estudando, porque o que ela podia fazer era estudar, né? Porque essa coisa de brincar não era muito bem-vindo. Então essa menina aprendeu a tocar piano quando tinha 3 anos de idade, ela já tocava piano, ou já falava, enfim, já escrevia um pouquinho, né? E daí foi, 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 e sempre gostou muito de dar aula, de explicar, tal. Essa menina era super gordinha, e como ela era super gordinha, ela também não sabia muito dançar, não sabia muito brincar, usava óculos de pequenininha, né? Aquelas coisas bem esquisitas, né? E aí essa menina foi crescendo e fez uma formação legal, se formou em administração e se formou em comunicação, porque a mãe sempre falava que ela precisava ser alguém na vida, sabe, estudar, não sei o quê. Ralou muito, viu? Então essa coisa de chegar agora aqui significa ter ralado muito. Então essa menina fez administração e comunicação, como duas faculdades, começou a fazer estágio, então ela trabalhava fazer estágio à tarde, e estudava em uma faculdade de manhã e outra faculdade à noite, e é muito interessante, porque como ela fazia a USP, de vez em quando tinha greve, aí ela ia lá para o clube da USP e voltava toda bronzeada, né? E aí o pessoal não entendia nada como é que ela estudava e voltava bronzeada, mas era assim. E aí essa menina se casou, teve um filho, se separou, enfim, aquela história toda, mas ela começou a trabalhar muito cedo, né? E trabalhou em grandes empresas, enfim, e foi indo, foi indo, e hoje tem essa consultoria, que é uma consultoria que já está há 30 anos no mercado, por conta da SPM, acabou fazendo mestrado, fez mestrado em administração, doutorado em ciências sociais e uma série de outros cursos paralelos necessários. Então sempre trabalhou muito, de manhã, tarde e noite, e gosta de trabalhar. Essa menina hoje não é tão menina assim, mas gosta muito de trabalhar, e acho que mais do que tudo isso, ela acabou de fazer, né? O Carlão quando fala, psicanalista, não, menos, 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 acabou de fazer, estou fazendo aí no meu TCC de psicanálise, né? Mas atendo como psicanalista, e essa menina tem uma missão de vida que é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então tudo que ela faz é para ajudar as pessoas a saírem de um ponto e chegar a outro ponto. Essa história dessa menina, Carlão, não sei se era tudo isso que o pessoal queria ouvir ou só isso, mas essa menina é isso, né? Olha que show de bola, gente, eu adorei essa história toda. Agora eu queria esmiuçar um pouquinho mais, né? Ô, Fátima, deixa eu te falar, você de certa forma está ligada com o agro, que você trabalhou aí, e eu queria que você me falasse, me contasse um pouquinho essa sua passagem no agro, né? Que foi através de grandes companhias do agro. Fala aí para mim, pode falar o nome das companhias aqui, não tem problema nenhum. Na realidade, quando eu trabalhei na Duratex, eu trabalhava diretamente com o pessoal da ração em Anguera. Eu era a pessoa que cuidava da ração em Anguera e eu gostava muito, né? Eu sempre gostei muito do agro. Hoje eu dou coach para muitas pessoas do agronegócio, trabalho para algumas empresas do agronegócio. Eu gosto muito, 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 né? Eu gosto muito de natureza. Aliás, deixa eu te falar, eu queria entrar nesse tema, no nosso tema aqui do mês, né? Até para te falar a verdade, eu fiz meio, sempre meia contra gosto, esse negócio de outubro rosa, novembro azul. Para mim, todo dia é dia das mulheres, todo dia é dia dos homens e todo dia é dia de todo mundo. Mas eu queria saber o seguinte, quais são as origens do fato, né? Porque me parece que é fato, as mulheres ainda não, em muitos lugares, ganham menos que os homens, fazendo a mesma função. Eu queria saber o seguinte, na sua experiência, isso é verdade? Você que trabalha todo dia diretamente com isso, como é que o mundo está nesse aspecto? Não, é verdade sim, as mulheres ganham menos que os homens, as mulheres têm que ser normalmente muito mais capacitadas para assumirem alguns cargos. Isso acontece em todas as empresas, evidente. Nas empresas mais evoluídas, isso não acontece mais em termos de salários. Mas mesmo assim, quando uma mulher compete com um homem, normalmente ela acaba apresentando uma formação melhor, uma experiência melhor, e aí ela acaba competindo. Mas dificilmente você vê uma mulher que tem qualificações igual ao homem conseguir a vaga. Se ela tiver uma qualificação igual, quem ganha é o homem, né? Na maior parte das empresas. E, claro, todos os problemas que ainda a mulher enfrenta, né? Porque se ela é jovem, ela vai poder ficar grávida. Então, se ela vai poder ficar grávida, até que ponto eu quero uma pessoa aqui. Depois, quando ela tem um filho, acaba recaindo sobre ela toda a responsabilidade por essa nova vida. E ela fica dividida entre a carreira e o filho. É assim, para ser uma mulher e ter sucesso, precisa ser muito guerreira. O bom, né? E acho que a boa notícia é que todas as mulheres são muito guerreiras. Então, como todas as mulheres são muito guerreiras, elas acabam ultrapassando as dificuldades. Mas que as dificuldades existem, existem e são imensas. Deixa eu te falar, grandes companhias hoje, eu conheço algumas delas, né? De serem no meu relacionamento. Ontem, inclusive, falava com o presidente de uma multinacional e ele me dizia que existe um trabalho, vamos dizer, estruturado de tentar diminuir esta diferença entre homens e mulheres. Ou seja, contratar mesmo a quantidade de mulheres. Ou seja, parece que as empresas estão pondo foco nisso, né? Sim. Sim, estão colocando. E até porque, Carlão, tem algumas coisas interessantes. Você falou que eu sou professora da STM, realmente eu sou e dou aula em pós-graduação. E, além disso, na própria FM Consultores, eu dou vários treinamentos. E, normalmente, o público feminino é maior do que o público masculino. Então, está se observando que as mulheres vêm se desenvolvendo academicamente mais até do que os homens. Elas procuram mais as formações. Então, o que acaba acontecendo é que você tem mulheres mais capacitadas, por um lado. Por outro lado, as empresas precisam ter a tal da diversidade. Nós sabemos muito bem que um time só de homens não produz tanto quanto um time diverso. E aí, quando eu falo diverso, eu estou colocando aqui toda a diversidade, né? Não só a diversidade de gênero, mas a mental, a física, etc. De idade, né? Geracional. E a mulher, ela traz para a equipe, ela traz para o jogo da empresa uma série de coisas muito positivas, né? Traz a questão da sensibilidade maior, traz a questão do planejamento maior, traz a visão do todo, traz a questão da empatia, traz uma capacidade de negociação muito boa também. Então, por isso que a gente vê grande parte das mulheres sendo negociadoras. Enfim, elas trazem competências, inclusive de relacionamento, de conseguir estabelecer conexões mais facilmente, que são muito bem-vindas neste mundo, né? Neste mundo moderno, nesse tal de mundo VUCA, etc. Quando a gente fala em liderança 4.0, que é um tema que eu trabalho bastante, né? Nós vemos a força do feminino na liderança 4.0 também. Então, eu não sou partidária de dizer, olha, é mulher ou é homem, eu também realmente não gosto muito disso. No entanto, essa disparidade, como estava acontecendo, prejudicava as empresas, em primeiro lugar. Por isso que as empresas estão fazendo esse movimento. E, por outro lado, se deixava de utilizar o potencial fantástico que as mulheres têm. Então, por conta disso, que esse movimento está acontecendo de uma maneira tão forte e está mesmo. Inclusive, em termos de mulheres líderes. Porque, na base operacional, ainda a gente vê muitas mulheres. Mas, quando nós vamos subindo, o percentual cai muito. E, também, a mulher, quando ela é líder, ela acrescenta coisas muito interessantes na liderança. E é isso que está sendo feito, está sendo visto tudo isso e estão se definindo metas para que se alcance esse equilíbrio maior. Se você tivesse que estabelecer, quais seriam as principais diferenças de uma líder mulher para uma liderança feminina, para uma liderança masculina? São várias, né? Uma delas, a mulher, ela tem uma capacidade muito típica dela de enxergar o todo e, ao mesmo tempo que enxerga o todo, ela enxerga a parte. Então, ela é capaz de se preocupar com um colaborador que tem um determinado problema e, ao mesmo tempo, ela tem condições de olhar para o aspecto mais amplo e planejar um todo. Então, esse é um ponto fundamental da mulher que ela faz. Ela tem uma capacidade de distribuir a atenção para as pessoas. Eu estou falando diretamente com os liderados, né? Distribuir a atenção e perceber as necessidades de cada um. Então, ela tem esse olhar mais de mãe mesmo, sabe? O homem tem, por exemplo, essa questão de competição, de marcar território. A mulher, ela colabora com mais facilidade, porque ela sabe que ela precisa do outro. Então, tem várias questões aí e tem uma delas que eu acho que é a mais importante e aqui eu quero fazer menção a um livro que se chama Visão Gestadora, que traz, eu acho que a melhor e a maior das diferenças, que é a capacidade natural que a mulher tem de gestar, né? Então, a mulher gesta um bebê. E se a mulher gesta um bebê, o que acaba acontecendo é que esta mulher, com certeza, ela traz dentro dela essa possibilidade de gestar projetos, de gestar situações. Então, ela gesta e pare, né? Dentro dela mesmo, faz parte, é natural. Então, ela faz isso também como líder, né? Então, ela é muito capaz de trabalhar em projetos e fazer todo o processo de gestação do projeto e até esse projeto nascer. E cuidar e sustentar, que é outra coisa importante, né? A mulher cuida, a mulher sustenta, a mulher dá à luz um bebê e amamenta. Então, ela sustenta, ela cuida, ela acolhe. Então, são coisas bastante interessantes para a liderança hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer imensamente a sua presença aqui nesse nosso Outubro Rosa. Então, um beijão para você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Gente... Muito obrigado, Carla. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Olha, vocês curtem esse vídeo aí, por favor. Se inscreve no nosso canal. Aperta o sininho aí para vocês receberem as nossas notificações. Deixe aí o seu like. Deixe o seu comentário. E eu vejo todos vocês amanhã aqui no nosso Outubro Rosa. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fala Carlão, sempre na abertura do Mais Pecuária. Agenda de Leilões, 34º virtual, Grupo Terra Grande, etapa de Tucumã. Será domingo agora e também na segunda-feira. Feriado nacional a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Veja as informações do Grupo Terra Grande. São 50 anos de trabalho. Cinco décadas dedicadas a selecionar as melhores vacas Nelore, fazer cruzamentos dirigidos, multiplicar. A maturidade, a pesquisa, o incremento das avaliações. Os investimentos contínuos em pastagens, nutrição, bem-estar animal. Tudo o que fizemos para os nossos animais, eles retribuíram aumentando sua produtividade. Um rebanho em constante evolução. Touros superiores a cada safra. Para o nosso último leilão do ano, preparamos um evento especial. O mesmo padrão de qualidade. A cabeceira do Nelore moderno, precoce, pesado e produtivo. Em Tucumã, serão ofertados 350 touros. Filhos de 67 pais diferentes, conferindo variabilidade genética. Idade média de 24 meses, prontos para trabalhar nesta estação de monta. 650 quilos de peso médio. Equilíbrio na régua Teps, com destaque para características de peso. Pois em 50 anos de trabalho, nós aprendemos que boi pesado e precoce paga conta. Condições facilitadas de pagamento e frete. E a segurança de investir em uma grande marca. Com todos os cuidados que o Grupo Terra Grande sempre tem com os seus clientes. De entregar animais superiores, animais geneticamente capazes de produzir na sua propriedade deserros de qualidade. Estaremos todos à disposição dos senhores, com os nossos telefones, juntamente com a equipe, programa Leilões, junto à assessoria, para melhor lhe atender. Todos os vídeos dos animais, juntamente com o catálogo, com todas as informações, estarão disponíveis em nosso site, grupoterragrande.com.br. Condições especiais de pagamento. O leilão será em 30 parcelas. São 5 parcelas duplas, mais 20 parcelas mensais, sucessivas e sem reajuste. Pagamento à vista, 12% de desconto. A pecuária brasileira vive um novo tempo. Conecte seu rebanho às aspirações do mercado. Produza bezerros e bezerras pesados, férteis e precoces. Abra porteira para tecnologia. Use touros Terra Grande e embarque na pecuária de ciclo curto. Vem aí o 34º Leilão Grupo Terra Grande, etapa Tucumã, Pará. Dias 11 de outubro, domingo, e 12 de outubro, segunda-feira, a partir das 14 horas, no Canal do Boi. Grupo Terra Grande, a evolução do Nelore. Dois dias, portanto, domingo e segunda, aqui no Canal do Boi. E depois do intervalo comercial, você vai ver que as vendas de máquinas agrícolas tiveram uma reação em setembro. Destaques de mercado desta quarta-feira. Nós vamos para o intervalo com informações da meteorologia. O Mais Pecuária destaca uma informação que mostra uma reação, ainda que pequena, da economia do Brasil, nesse ano atípico com a pandemia. As vendas de máquinas agrícolas reagiram no mês passado. O dado é da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. E quem vai trazer as informações para a gente é a Sara Kirchhoff, direto da BBM em São Paulo, a Bolsa Brasileira de Mercadoria. Sara, sempre com boas notícias, né? Muito boa tarde. Que bom quando a gente tem boas notícias, Aydan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Vários setores começando a mostrar recuperação, muitos que foram impactados aí pela pandemia de coronavírus. E o setor de máquinas agrícolas, então, já sentiu essa reação agora no mês de setembro. Os dados foram divulgados hoje e mostram, então, essa reação aí por parte desse mercado. A gente preparou algumas telas para ilustrar esses números. Segundo a associação, no mês de setembro, o Brasil comercializou 4.767 máquinas agrícolas. Um incremento de quase 9% frente ao mês de agosto. E ainda, claro, uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma queda de 4,2%. E de acordo, então, com os dados divulgados hoje pela entidade, esse número inclui máquinas rodoviárias também, que representam um pouco mais de 10% desse total aí que a gente acabou de mostrar. Esse aumento em relação ao mês de agosto, conforme explica também a própria associação, está muito em linha com a maior procura por recursos do Motherfrota, que teve aí uma ampliação nas buscas entre os meses de julho e setembro desse ano, que foi puxado principalmente pelos produtores de soja e milho, que estão mais capitalizados. E, além disso, eles também estão com boas perspectivas para a safra 2020 e 2021. E essa queda na comparação do ano a ano, evidentemente, ainda mostra os impactos da pandemia de coronavírus. Com isso, o resultado dos primeiros nove meses desse ano, de janeiro até o final de setembro, mostra que as vendas de máquinas agrícolas no Brasil alcançaram um total de 33.283 unidades, um leve incremento de 0,9% na comparação com esse mesmo intervalo do ano passado, quando o ano passado, lembrando em 2019, teve uma escassez de crédito nas principais linhas do governo e o mercado ficou um pouco retraído. Então, depois desse avanço observado no mês de setembro, a associação, inclusive, acabou elevando as estimativas de vendas de máquinas agrícolas para o ano de 2020. A gente também tem uma tela para mostrar essa perspectiva em relação aos negócios de 2020. Agora, a associação acredita que o Brasil vai negociar quase 46 mil unidades ao longo dos 12 meses de 2020, que representa um incremento na comparação com o ano passado, 5% a mais do que em 2019. E, de acordo com a associação também, durante os primeiros nove meses desse ano, foram montadas no Brasil 4.563 máquinas agrícolas e rodoviárias, aliás, só no mês de setembro, desculpa, um incremento de quase 5% frente ao mês de agosto e ainda também uma queda próxima dos 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A associação também traz dados referentes aos empregos, mostrando que a geração de empregos no setor ficou maior no mês de setembro na comparação com o mês de agosto e a questão das exportações ainda segue patinando um pouco e isso continua sendo observado durante o mês de setembro, mas com perspectivas mais positivas aqui para frente para o setor. Então, alguns números realmente trazendo uma sensação positiva para esse setor, assim como para vários outros, como a gente consegue perceber, né, Zaidan? Depois eu volto com mais informações para trazer o fechamento do mercado financeiro para essa quarta-feira. É com você. Combinado. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco, então. Agora as informações do Genética BR, nova ferramenta de comercialização do Canal do Boi e do Agrocanal. Quem vai trazer as informações é um dos coordenadores do Genética BR, Marcelo Solé. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Genética BR. Esse produto, né, esse programa criado pelo Grupo SBA, Canal do Boi, Agrocanal, para atender as necessidades mais significativas e importantes dos nossos pequenos e médios produtores de pecuária, de corte e leite nacional. É um programa criado para comercialização de produtos como sêmen, embriões e animais, mas também para trazer os seus produtos, né, para que sejam comercializados aqui. Você, produtor, que tem aí algum animal, alguma genética diferenciada, que tem muito a contribuir para o nosso plantel, para o rebanho nacional como um todo, entre em contato conosco, vamos negociar esse produto teu, seja ele sêmen, embriões, animais, você que não tem condições, às vezes não tem um número suficiente de animais para montar um leilão, então, traga para nós, nós vamos comercializar para você da melhor forma possível. Esse aqui é um programa criado, não só para comercialização dos produtos do Pecuária BR, como nós temos apresentado agora para vocês, como vamos apresentar agora para vocês, mas também para colocar o seu produto, o seu trabalho, a sua marca, dentro do Grupo SBA. Vamos ao primeiro lote de hoje, esse touro que é fantástico, o lote número 1, que é o Ricket, Henricket. Esse touro, ele fez um trabalho fantástico, não só no rebanho do Pecuária BR, como também em todo o rebanho nacional. Ele que é provado em todos os sumários da raça, produziu todos os líderes de sumário, como o Pônik, como o Vôculo, o seu neto, principalmente o rei em Caldo Negro, que liderou os sumários, todos os sumários da raça, durante três anos. Então, traz uma genética bastante consistente. Além disso, como avô materno, ele tem colocado vários netos e centrais. Ele tem realmente se notificado por essa característica. E dentro do plantel do Pecuária BR, não seria diferente. Só as filhas estão sempre bem retidas, sempre bem produtivas, dentro do nosso contexto. Ele que é filho do quark colonial, em vaca rambos, não poderia ser diferente. Uma genética dessa só imprime todas as características que ele exibe aí na terra. Caracterização racial, conformação de carcaça, musculosidade, aprumos corretos, aparelho reprodutor de altíssima qualidade. É um touro realmente completo. e para completar esse pacote todo, R$ 25,00 a dose. Pacote com 100 doses, uma mais quatro mensais de R$ 500,00. E caso você queira adquirir a vista, nós temos aí a promoção a 10% de desconto. Lembrando para você que aqui não é leilão. Aqui você não paga comissão. E a entrega é por nossa conta em todo o território nacional. Agora o lote 25, que é o próximo lote que entra na tela, é o Zoom de CV. É um touro nelório mocho que realmente representa muito essa raça. Observem bem a carcaça que esse animal exibe, uma carcaça extremamente volumosa, um arqueamento de costelas, as primeiras costelas fantásticas, uma linha dorso-lombar muito musculoso. Ele que é decaum para a área de ouro de lombo, marmoreio e espessura de gordura subcutânea, que significa um ótimo acabamento para a sua carcaça. Ele é filho do jaraguari de CV em vaca quark colonial. Está na promoção também aqui dentro do Genética BR, a R$ 20,00 a dose. Pacotes com 100 doses também, uma mais três parcelas mensais de R$ 500,00. Ah, diminuiu o número de parcelas? Sim, nós trabalhamos com a parcela mínima de R$ 500,00. Caso você queira comprar mais um pacote, nós conseguimos aumentar esse número de parcelas até cinco parcelas. E, lembrando, a entrega é sempre por nossa conta em toda a malha rodoviária nacional. Vamos ao próximo lote, que é o lote 2, o grande upônique. Rem upônique é o touro-chefe do plantel do Pecuária BR. É um touro que nós temos mais de 3 mil filhas, filhos e filhas avaliados dentro do nosso projeto. Ele que é filho do rict, aquele touro que nós exibimos no lote 1, em vaca rem pitido. Então é um touro que tem uma avaliação genética muito forte, é pai de vários touros de central, inclusive o sem exemplo, o Ren Caldo Negro, que liderou os sumários da raça, como eu disse anteriormente, em três anos seguidos. E é um touro que alia muitas características fortes, principalmente as de carcaça. É um touro Deca 1, na BCZ, liderando também diversas características dentro da categoria Deca 1, o suprassumo da raça Nellore. Vem aqui a venda a R$ 25,00 a dose, pacote de 100 doses, uma mais quatro parcelas mensais de R$ 500,00. Então, lembrando, entrega em todo o território nacional, desconto de 10% para pagamento à vista, somente aqui no Genética BR, com tanta qualidade genética assim. Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, tanto para as informações técnicas, como para as informações comerciais. O que vocês precisarem, meu telefone está na tela, nós vamos trabalhar com vocês da melhor forma possível, para atender as suas expectativas e as suas necessidades. Muito obrigado pela participação aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, obrigado, Marcelo Solé, um dos coordenadores do Genética BR. Veja agora um dos equipamentos da Casale, uma parceira comercial do Canal do Boi, que está chegando perto de 60 anos de atuação no mercado de máquinas e implementos para a pecuária de corte e de leite. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ação, suplemento mineral e concentrado para a suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o FIDER 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O FIDER 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do FIDER SC é o deslocamento lateral para aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um FIDER 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. Para fechar esse bloco com os nossos parceiros comerciais, veja as informações da Keep International, que desenvolveu uma tecnologia nos Estados Unidos, primeiro para a soja, milho, depois aqui no Brasil, por exemplo, para outras culturas como algodão, cana-de-açúcar e também para as pastagens. Essa tecnologia melhora o desempenho das plantas. Dá uma olhada. Buscando uma tecnologia que ofereça mais rendimento e lucratividade? O mundo muda muito rápido e, para acompanhar essa mudança, o agronegócio precisa se unir a novas tecnologias, que são essenciais para o seu desenvolvimento. A Keep International apresenta a Keep Pro Plus, uma nova tecnologia desenvolvida para oferecer alta performance de aplicação a todo tipo e tamanho de lavoura ou pastagem. Keep Pro Plus é a junção da exclusiva tecnologia Keep Pro, estimulante de vigor fotossintético, aliada a avançados aditivos com uma diferenciada fonte de óleo de milho. Essa tecnologia, além dos benefícios Keep, de aumentar a absorção dos recursos disponíveis, como nutrientes, luz solar e água, reduz a calda e age na gota pulverizada. Contando com a proteção do óleo de milho, a gota torna-se mais eficaz em seu caminho até a planta. Uma vez na planta, a tecnologia Keep Pro Plus potencializa a absorção dos defensivos e nutrientes aplicados, garantindo alta performance de aplicação e maior produtividade. Vamos juntos conseguir os melhores resultados. Vamos juntos fazer parte dessa mudança e garantir que ela seja sempre para melhor. Em Piracicaba, São Paulo, a Keep International, com o objetivo de aperfeiçoar sua linha de produtos para atender cada vez mais o mercado, que inclusive fica cada vez mais exigente, realizou um teste com o Keep Pro Plus em pastagens. E o Fernando Dedemo, que é diretor técnico e comercial da Keep, foi até lá para verificar o resultado. Foi aplicado o Keep Pro Plus há 21 dias atrás, com 340 ml via drone. Podemos constatar a diferença na pastagem, onde ela está mais seca e com um volume menor de massa. O Keep Pro Plus foi desenvolvido para proporcionar performance na aplicação, tornar a pulverização mais rentável e menos custosa para o produtor. A tecnologia Keep Pro Plus pode ser aplicada via drone, pulverização costal, avião, trator, sendo que um dos objetivos do produto é facilitar o trabalho e otimizar a planta. Esse teste foi realizado em plena época de seca e no grupo testemunha pode-se observar uma pastagem seca, fraca, de coloração opaca, enquanto que na pastagem com Keep Pro Plus o pasto apresenta uma coloração mais intensa, mais verde, com volume maior, uma planta mais vistosa e bonita, o que demonstra ter mais saúde. E como era de se esperar, também apresentou uma resistência maior às intempéries do tempo. Novos resultados, novas parcerias, tecnologia e inovação. A Keep International está sempre em busca de oportunidades para oferecer ao produtor uma moderna prestação de serviço e de produtos adequados ao que o mercado pede. Keep International. Tecnologia em produtividade. Intervalo comercial. Já voltamos com informações do algodão. Até já. Hoje é o Dia Mundial do Algodão e o Brasil, quarto maior produtor, segundo maior exportador da fibra, tem motivos para comemorar. Nós vamos mostrar uma entrevista com o vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Ele conversou com a Sara Kirchhoff na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. O tema é exatamente esse. Vamos ver. Júlio Buzato está conosco pela internet falando de Barreiras, Oeste Baiano, uma grande região produtora de algodão que eu já tive a oportunidade de conhecer. Seu Júlio, primeiramente, seja muito bem-vindo sempre ao canal do Boi. E vamos falar então do World Cotton Day, um evento que começa a se consolidar no calendário da Cotton Cultura Mundial e que, claro, o Brasil não poderia estar de fora dessa programação. Tudo bem com você? Tudo bem, Sara. Olha, nada mais justo de que o Brasil participar do Cotton Day, porque nós somos hoje o quarto maior produtor mundial do algodão, o segundo maior exportador mundial de algodão e, com certeza, seremos o primeiro exportador de algodão. É só uma questão de tempo, né, Sara? Então, eu acho que é muito justo o Brasil participar desse dia. Inclusive, no ano passado, dia 7 de outubro, eu estive em Genebra no lançamento do Dia do Algodão, juntamente com a nossa ministra, Tereza Cristina. E, realmente, ali estavam todos os países produtores de algodão, estavam todos os países que comercializam algodão e, realmente, ficou muito claro a importância que o algodão tem para o mundo, não só no aspecto comercial, no aspecto econômico, mas também no aspecto social, já que emprega milhões e milhões de empregos ao redor do mundo. Então, nada mais justo do que o algodão ter o seu dia na Organização Mundial do Comércio e do Brasil estar lá participando desse dia. Com certeza, seu Júlio, para chegar nesse status, né, de quarto maior produtor, segundo maior exportador mundial e principal exportador de algodão sustentável, como a própria Abrapa fala, foi preciso suar a camisa, né, camisa de algodão, é claro, né? Com certeza, camisa 100% algodão, algodão brasileiro, já que nós temos uma das melhores qualidades mundiais de algodão. E, realmente, foi um trabalho muito grande. Se nós formos olhar a história do algodão brasileiro, lá em 1600 e alguma coisa, o Brasil já era um grande produtor de algodão no Maranhão, né, e depois acabou deixando de ser. Na década de 80, o Brasil era um grande exportador de algodão. Aí veio o Bicudo, né, que é uma praga terrível do algodoeiro, e dizimou 4 milhões de hectares de algodão no Brasil. E aí, em 90, nós éramos o segundo maior importador de algodão mundial. Imagina que em 90, 30 anos, não está tão longe assim, né? E o que nós fizemos? Na verdade, eu acho que foi um trabalho organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, juntamente com as estaduais, aonde nós fomos juntando uma tecnologia que foi criada a partir dos agricultores, juntamente com a Embrapa, juntamente com as universidades, com os fornecedores de insumos, fomos buscar tecnologia na Austrália, fomos buscar tecnologia nos Estados Unidos, quer dizer, aonde plantava algodão no mundo, e realmente hoje o Brasil, ele possui a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. Então, eu acho, e que tem uma das melhores qualidades, né? Então, eu acho que isso foi um trabalho muito bem organizado e coordenado pela Abrapa, e os agricultores brasileiros realmente estão de parabéns por ter conseguido tudo o que foi construído até hoje. Seu Júlio, e quais são ainda os principais desafios para o setor do algodão e onde que a gente ainda pode melhorar? Olha, eu acho que o nosso maior desafio é mercado, né? Porque nós hoje deixamos de ser um mercado de oportunidade para o mundo, aonde os importadores vinham comprar algodão aqui em determinados períodos, dependendo de sua necessidade, para nos tornarmos fornecedores de algodão ao longo de 12 meses. Agora, nós entramos numa briga de cachorro grande agora, né? E os outros cachorros são mais grandes que nós e estão há mais tempo no mercado. Então, a conquista desse mercado não é fácil e é muito trabalhosa, né? E é muito importante, porque esse ano nós produzimos uma super safra de algodão mais uma, 2,9 milhões de toneladas. E o Brasil, que no passado já consumiu um milhão de toneladas de algodão, agora está consumindo em torno de 700 mil toneladas. Então, nós precisamos exportar esse ano 2,2 milhões de toneladas de algodão. E nós precisamos buscar mercado lá fora. E é isso que nós estamos trabalhando. nós já criamos um escritório da Abrapa lá na Ásia, em Singapura, juntamente com Apex, juntamente com o MRE, e hoje nós estamos lá na Ásia, que é 95% do nosso mercado, vendendo o nosso algodão junto com o governo brasileiro, né? que é o que os americanos e australianos vêm fazendo há muito tempo, né? Nós precisamos também fazer o dever de casa e melhorar a uniformidade e a qualidade do nosso algodão. Mas não alguns produtores somente. Nós precisamos fazer isso todos os produtores, elevar a qualidade do algodão brasileiro como um todo. Então, eu acho que esses são os grandes desafios, mas eu tenho certeza que pela estruturação que a Abrapa tem e as estaduais e pela união que os agricultores têm, nós vamos conseguir esse objetivo. Sr. Júlio, para encerrar, aqui onde nós estamos fisicamente com os nossos estúdios do Canal do Boi, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que negocia, por meio de suas corretoras associadas, mais de 60% do algodão brasileiro e também oferece para o mercado o SINAP, o Sistema de Registro de Algodão em Pluma, com dados que são muito importantes e é extremamente fundamental ter esse raio-x do mercado com todo esse levantamento. Com certeza, nós precisamos usar todas as caixinhas e todas as ferramentas que nós tivermos para vencer esse desafio. Realmente, é um grande desafio e a Bolsa tem contribuído muito para o crescimento da cultura do algodão no Brasil e espero que a gente consiga avançar cada vez mais. Com certeza, Sr. Júlio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e um excelente World Cotton Day para todos da Abrapa. Obrigado, Sara, e um abraço para todo mundo aí. Outro para você. Esse foi, então, o Júlio Busato da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. É com vocês. As exportações totais de carne bovina em setembro in natura e processada tiveram um aumento de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Conosco, Renata Ferreira, que tem os detalhes dessa informação. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham Mais Pecuária aqui pelo canal do Boi. É verdade, esse aumento de 2% nos embarques de carne bovina in natura e também processada equivale a 166.366 toneladas exportadas. Agora, quando se fala em receita, a queda foi de 2% em relação ao ano passado, de 668 milhões de dólares esse ano contra 679 milhões de dólares em 2019. Esta foi a primeira vez que houve queda comparativa nos preços obtidos pela carne bovina brasileira no exterior este ano. Desde janeiro, o setor obteve altas expressivas em dólares que chegaram a atingir 40% de crescimento em junho passado. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, que compilou os dados totais divulgados nesta semana pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC. No acumulado do ano, as exportações de carne bovina registraram um crescimento de 10% em relação a 2019, Zaidan. Foram movimentadas 1 milhão 460 mil toneladas até setembro contra 1 milhão 332 mil toneladas no mesmo período de 2019. Nas receitas, o resultado é mais expressivo. Em 2019 até setembro foram obtidos 5 bilhões e 100 milhões de dólares e neste ano as vendas atingiram 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Crescimento de 20%. E o principal comprador do produto brasileiro continua sendo a China. É com você. Obrigado, Renata. Agenda de leilões, domingo e segunda-feira, agora, feriado nacional, nós teremos o 34º leilão do Grupo Terra Grande, etapa de Tucumã. Oferta de 350 touros Nelore avaliados, realização da Programa Leilões. Nós vamos até Londrina, onde está a Programa Leilões, com o gerente comercial do Grupo Terra Grande, o Antônio Lemos, que mostra um pouco mais dos animais que estarão em oferta. Muito boa tarde, Antônio Lemos, tem muita coisa para a gente mostrar por aqui. Boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Canal do Boi. Falamos aqui diretamente de Londrina, de onde, no próximo domingo e segunda, a partir das 14 horas, com transmissão pelo Canal do Boi, iremos ofertar 350 touros no mais alto padrão genético. Nesse ano de 2020, esse é o nosso terceiro leilão, o leilão que seria lá na cidade de Tucumã, mas devido ao problema que o Brasil e o mundo passa com a Covid, resolvemos fazê-lo no formato virtual. Então, um leilão 100% virtual, teremos o ponto de encontro lá em Anapu com o Tchãozinho e lá em Tucumã com o Beto e o Lauro. O pessoal dessas regiões que quiserem pode estar lá com eles, basta ligar e marcar, já agendar para estar lá no dia do leilão e oferta ímpar, né? O Brasil vai ver mais 350 touros num padrão terra grande. Já foram ofertados esse ano mais de mil touros nas duas outras etapas que foi Xinguara e Paraíso e se o canal puder até mostrar um pouco, vamos mostrar o lote, vamos mostrar a bateria 1, o pessoal vê a qualidade das baterias e depois, canal, vamos mostrar os lotes. O leilão foi formatado, são 350 touros que foram divididos, né? Em baterias e em lotes. Então, as baterias são 33 baterias e essas baterias foram divididas praticamente em lotes individuais e duplos. Alguns lotes quádruplos, um lote quádruplo e alguns lotes quíntuplos, mas muito pouco. Então, o leilão se baseia praticamente em lotes individuais e duplos. As baterias, na sua grande maioria, são compostas de lotes duplos, são quatro lotes duplos. Então, a bateria tem oito touros. Se o canal puder mostrar, vamos mostrar hoje um pouco da qualidade dos animais. Vamos mostrar o lote 40, canal, por favor, para o pessoal ir já vendo o que será ofertado nesse leilão. Lote 40 é um lote individual, filho do 7308 da Perdiz, numa vaca backup. Um touro de 674 quilos, 36,5 de CE, mais de 30 pontos de QG, top 0,5%. O que é o grande característico, o ponto forte desse animal? Leite, com mais de 8 quilos, pesa de esmama com mais de 11 quilos, peso sobreano quase 17 quilos, e a área de olho de lombo, acima de 4 centímetros quadrados. Então, para você que está precisando de um touro de repasse, uma das indicações nossas para esse leilão, o lote 40, o lote individual, um animal com altas avaliações, uma régua de DEP muito equilibrada, e um animal a prunos perfeitos, linha de dorso, musculatura evidente, e todo o seu racial, mostrando que é realmente um Nelore, e Nelore de qualidade. Vamos mostrar o lote 41, que é o lote que vai abrir a bateria de número 7. O 41 é uma dupla, ela é composta de dois touros, um filho do Alcapone da Matinha e outro do Reim USP, com 635 quilos, top 4% na média. Animais com mais de 2 quilos de leite, mais de 6 quilos de sobreano, quase 13 quilos para, 6 quilos de desmão, quase 13 quilos para sobreano, então, uma dupla muito forte, e que poderiam ser individuais. por que não foram e estão em duplas? No caso do volume de touros, 350 touros, eu não poderia passar 350 lotes individuais. Então, agrupamos, como fala o Paulo Wirt, são lotes individuais agrupados. Você comprando o 41, você vai ter opção, vou mostrar o lote 42, que é a opção que segue. Comprou o 41, você pode exercer a opção, levando pelo mesmo preço, sem disputa, o lote 42. O lote 42 é um outro filho do Al Capone e um filho do reembaixador. Reembaixador que ontem vendeu um filho no leilão da genética aditiva, cotado 50% na parcela de 14 mil reais. Então, você está levando um irmão no torde central, parte paterna, animais com mais de 600 quilos, 36 centímetros, é top 1%. 4 quilos para leite, 6 quilos para desmama, 14 para sobreano. Então, são animais que, além de toda a precocidade de acabamento, de musculatura, carregam consigo a grande capacidade genética do grupo Terra Grande, que é alicerçada pelo Geneplus da Embrapa. Vamos mostrar o lote 43, que é o lote da opção. Então, você comprou o 41, tem a opção do 42, e pode levar o 43. Mostrando também o grande diferencial. São animais o filho do Zap, Beabisa, e filho do 7370 Terra Grande. Com mais de 600 quilos, 622 quilos de média, top 6% na média, mais de 3 quilos para desmama, quase 4 quilos para desmama, mais de 9 quilos para sobreano, 1.56 centímetros quadrados de área de olho de lombo. Então, para você ver que as opções sempre são positivas, seja elas em avaliações genéticas, seja ela em peso, seja ela em circunferência escrotal, a opção sempre é progressiva, você consegue adquirir animais de melhor qualidade. Vamos mostrar o lote 44. Comprou o 43, você tem opção para o lote 44. Lote 44, um filho do 7662 Terra Grande e o outro filho do Reincartargo, 623 quilos de média, 36 centímetros de CE, top 8% na média, 4 quilos para desmama, 7 quilos para sobreano e 1.35 centímetros de área de olho de lombo e gordura com 1.39. Então, vocês viram, a gente tentou mostrar aqui a bateria número 7, mostrando as quatro duplas que formam a bateria número 7 e você vendo que sempre o lote sequência é melhor que o anterior. Vocês que querem já dar uma olhada, ver catálogo, conferir os vídeos de todos os animais, acessem o site do Grupo Terra Grande, www.grupoterragrande.com.br ou da Guto Acessoria e da Programa Leilões, lá no site tem todos os lotes, o vídeo de todos os animais, o catálogo com todas as informações e estaremos aqui também, juntamente com toda a equipe, para qualquer dúvida, qualquer informação que porventura venham ter. Vamos mostrar o lote 50 ou o lote 45 se tiver o lote 45 pode ser o lote 45 vamos mostrar mais uma máquina olha aí lote 45 é um outro touro indicado para repasse reembaixador numa vaca bacana quase 700 quilos 41 centímetros é a nona melhor avaliação do nosso leilão ele é 01 com 38 pontos de QG mais de 4 quilos para leite mais de 8 quilos para peso de esmã quase 19 quilos para sobreano então 6 2 centímetros para perímetro quase 3 para de olho lombos uma das grandes anota aí lote número 45 um dos grandes destaques nosso leilão e com tudo isso toda essa qualidade teremos ainda frete free para todo o Brasil condições especiais de pagamento leilão será em 30 parcelas sendo 5 duplas mais 20 pagamento à vista 12% de desconto qualquer outra forma de pagamento pagamento plano safra ligue para a gente faça seu cadastro antecipadamente queremos ter maior satisfação em lhe atender muito obrigado Zaidan por abrir esse espaço novamente no seu programa e estaremos aqui durante o restante da semana o guto da guta assessoria já chega aqui com a gente amanhã estaremos mostrando outros lotes para que o investidor ou cliente terra grande possam chegar no domingo segunda já sabendo no animal que ele vai investir muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigado Antônio Lemes gerente comercial do grupo terra grande e intervalo comercial daqui a pouquinho tem o comentário do João Pedro sobre o atual cenário do nosso mercado do boi gordo até já o mais pecuária destaca a agenda de eventos e eu me lembro que mais ou menos 16 18 anos o canal do boi faz todos os anos sem interrupção o leilão de touros e matrizes guzerá da marca sol do aroldo quartim barbosa hoje o aroldo toca a seleção do guzerá com os filhos e uma para muita gente novidade é que o aroldo quartim barbosa marca sol tem também a raça nelore seleciona também a raça nelore e esse nelore estará em destaque na nossa programação você vai ver tudo agora na reportagem do gustavo d'angelo conhecida pelo excelente trabalho desenvolvido com o guzerá a marca sol lança-se agora no mercado de gado nelore no dia 15 de outubro o criatório promove pela primeira vez o leilão marca sol nelore seipsia resultado de muitos anos de criação e seleção distribuídas em propriedades aqui de São Paulo a história do nelore na minha família começou há 60 anos quando a minha avó Tamara começou a criar nelore registrado na ABCZ ao longo dos anos ela comprou animais de renomados criadores como rubico de carvalho e torrizome em 2008 ela entrou para um programa de melhoramento genético e hoje a marca sol dá continuidade nesse trabalho junto com a companhia de melhoramento a companhia é um programa bem criterioso que conta com quase 70 mil matrizes e tem mais de 650 mil animais avaliados a cada safra todos os animais são avaliados na desmama e no sobreano e somente os 22,5% melhores é que recebem o CEIP que é o Certificado Especial de Identificação e Produção reconhecido pelo mapa o CEIP ele certifica que aquele animal é geneticamente superior e que ele tem o potencial de transmitir essas características desejáveis para os seus descendentes então é difícil é bem difícil começar a errar quando você expõe todos esses parâmetros de qualidade fenotipo a avaliação genética dos animais e você só classificar 20% 80% vai ser eliminado vai virar boi de boiada precocidade é muito importante os animais também são selecionados para para novidas precoces para enxertar aos 14 meses então você tem uma pecuária de ciclo curto e eu acho que isso só vem a somar então eu acho que com essas coisas somando dentro do Seipe deu uma abertura muito grande na seleção do Nelore Seipe e principalmente da companhia o titular da marca Sol lembra que o Seipe foi introduzido no criatório há cerca de 12 anos de lá para cá é possível observar a qualidade e os resultados que essa ferramenta tem proporcionado ao rebanho focado em eficiência e produtividade esse Nelore Seipe é o Nelore de produção nós queremos resultado em balança entende em precocidade em fertilidade nós usamos a produção e o Nelore Seipe hoje está melhorando muito os imbigos foram corrigidos o tamanho foi diminuído lutamos pelos 60 40 e então nós estamos tendo um resultado realmente galopante e realmente colhendo frutos os frutos que nós plantamos nós estamos colhendo e com o balde cheio viu está uma maravilha diante diante desse patamar de seleção bastante alto e com genética superior e provada a marca sol chega a tela do canal do boi neste 15 de outubro com uma oferta inédita de touros Nelore Seipe animais que com certeza farão a diferença em qualquer rebanho do país a gente vai ofertar 60 touros todos seipados genotipados com andrológico positivo prontos para servir a campo no nosso leilão vai ter duas safras a safra 17 está com quase 800 quilos e a safra 18 com uma média de 620 quilos as condições quem tem visto os leilões marcar sol vai ser a mesma coisa então vai ser em 30 pagamentos e o condições de frete será anunciado no dia do leilão o remate está sendo cuidadosamente organizado pela equipe da central leilões e a transmissão é claro do canal do boi aproveite esta grande oportunidade e faça excelentes negócios então eu convido você amigo pecuarista a não perder essa oportunidade e acompanhar com a gente o leilão marca sol nelore seipicia dia 15 de outubro uma quinta-feira às 20 horas horário de brasília pelo canal do boi contamos com vocês tanto pecuaristas ou o pessoal que está no agronegócio dá uma ligadinha dá uma olhadinha que eu acho que vocês vão se surpreender pela qualidade que nós estamos apresentando que boa boa novidade para muita gente o Haroldo é conhecido como a excelência do Guzerá e agora também na seleção do Nelore agora informações do mercado financeiro são 20 para 6 no horário de brasília hoje dia de altas para o dólar e também para o índice Bovespa conosco mais uma vez a Sara Kirchhoff direto da BBM em São Paulo Sara como é que fechou o dólar hoje Zaidan o dólar tem mais uma valorização hoje frente ao real brasileiro a alta da moeda norte-americana na sessão dessa quarta-feira já no fechamento é de 0,50% e com isso o dólar comercial hoje vai para R$ 5,62 mais uma vez uma variação positiva e lembrando que ontem o que fez com que o mercado financeiro invertesse os sinais tanto no câmbio como também nas bolsas foi a declaração do presidente norte-americano Donald Trump de que teria esfriado as conversas com o congresso norte-americano em relação a aprovação de mais um pacote trilionário para conter um pouco dos impactos causados pela pandemia de coronavírus e hoje o Trump se manifestou por meio do Twitter dele dizendo que os Estados Unidos vão tomar uma série de medidas vão assinar medidas individuais para ajudar as pessoas os norte-americanos evidentemente que sofreram em função do coronavírus sofreram economicamente então essa declaração dele hoje deixou o mercado um pouquinho mais tranquilo as bolsas tiveram um dia bem volátil especialmente aqui no Brasil e no fechamento o Ibovespa conseguiu ter uma alta na sessão dessa quarta-feira a valorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo hoje é de 0,16% e o Ibovespa avança para 95.766 pontos Ibovespa portanto em alta hoje teve um dia como eu falei bem volátil mas conseguiu encerrar a quarta-feira com valorização aqui no Brasil o ministro da economia Paulo Guedes negou em entrevistas a prorrogação do auxílio emergencial para 2021 e também um possível estado de calamidade para o ano que vem isso acabou também deixando o mercado financeiro mais tranquilo e lá fora a ata do Federal Reserve o Banco Central dos Estados Unidos mostrou as autoridades norte-americanas divididas em relação a aplicação de uma nova estrutura de política monetária mas a tendência é de altas nos juros nos Estados Unidos possivelmente para o ano que vem e lembrando que os juros de lá foram fortemente cortados justamente por causa dos efeitos da pandemia de coronavírus hoje está entre 0 e 0,25% ao ano os juros principais lá dos Estados Unidos então a ata do Federal Reserve esteve hoje no foco do mercado financeiro e também todas essas questões fiscais aqui no Brasil mais uma vez mas para o final do programa eu volto para trazer o fechamento dos índices agropecuários para essa quarta-feira Zaidan é com você muito obrigado Sara até daqui a pouco então agora o quadro Cemex destaca Cemex destaca B4226 da Santa Nice B4226 da Santa Nice é filho de Hauser do Boitel com Quark Col de carcaça moderna e musculosa destaque para peso a desmama peso ao sobriano perímetro escrotal ao sobriano área de olho de lombo e conformação frigorífica B4226 é o touro ideal para a produção de machos pesados tanto a desmama quanto ao sobriano baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional um pouco mais da nossa agenda de negócios e leilões amanhã à noite 8 horas no horário de Brasília aqui no canal do Boi leilão virtual João 600 Fazenda Talita 70 touros e 30 matrizes Nelore realização da programa leilões enquanto a gente vê um pouco do gado a gente conversa com o João Lucas 600 que está em Tupã interior do estado de São Paulo ele vai conversar com a gente por telefone e falar dos animais por exemplo João muito boa tarde nós estamos com o lote de número 20 na tela fique à vontade para fazer o seu comentário sobre os animais boa tarde a todos os ouvintes do canal do Boi boa tarde inclusive eu estou aqui na fazenda e estou presenciando os animais aqui essa ligação eu estou aqui na fazenda os animais hoje estão mais bonitos do que no dia da filmagem são os animais de extrema qualidade uns animais que estão prontos para trabalhar uma tourada que está totalmente avaliada totalmente pronta para chegar e trabalhar na fazenda e fazer bezerro é o que todo mundo quer fazer uma bezerrada Jorge uma bezerrada boa com alto padrão de qualidade onde vão desmamar os bezerros com mais peso que é o bezerro super precoce emprenhar as fêmeas com 14 meses é o que todo mundo busca na pecuária o João agora nós estamos com o lote 22 se você quiser fazer comentário específico sobre os lotes que a gente vai mostrar fique à vontade João vou chamar o lote 20 olha que garrote excepcional pode falar olha que garrote excepcional é um garrote de 23 meses com média de 738 quilos é um garrote excepcional eu recomendo todo o nosso gado há mais de 30 anos estamos selecionando e meu pai junto com meu avô sanguerino fizeram o que eles fizeram no gado limosã fizeram três grandes campeões eles fizeram no Delore que foi pegar o boi europeu e colocar o boi o boi em cima do Nelore que era o gado limosã ele colocou em cima do Nelore e é isso que a gente está colocando no mercado é a melhor tourada que tem que tinha na fazenda com os melhores padrões de qualidade foi o que a gente colocou a disposição foi um gado muito bem selecionado pelo Walter da assessoria Melhora Mais que há mais de quatro anos está fazendo esse trabalho maravilhoso conosco e a gente está colhendo o fruto desse trabalho de quatro anos hoje e é isso que a gente está colocando no leilão o que tinha de melhor dentro da nossa propriedade e eu chamo atenção a todos os pecuaristas da nossa cidade aqui do interior de Tupã e o pessoal do Mato Grosso do Sul do Chapadão que a gente tenha toda essa tourada que vamos ter condições especiais de frete facilitado em 30 pagamentos quem está precisando adquirir uma tourada para se mamar viseu pesado e fazer a anudilha super precoce empregar aos 14 meses a forma está aí de 30 anos de seleção nós estamos conversando por telefone com o João Lucas 600 ele está na fazenda fazenda Talita na região de Tupã interior de São Paulo e comentando os lotes que serão ofertados amanhã à noite aqui no canal do Boi eu acho que nós temos imagens também de baterias se for possível vamos colocar as baterias ô João aí estão animais que compõem uma das baterias do leilão bateria de número 3 bateria de número 3 a bateria de número 3 são filhos do Jabriel de Naviraí todos os filhos do Jabriel é uma tourada de 650 quilos de média certo é uma tourada de dois anos está completando dois anos agora é uma tourada padrão você pode ver que ela é toda padronizada não é uma tourada desigualada ela tem um padrão racial igualado você conseguiu perceber isso nela? claro é uma tourada que está pronta para trabalhar e nossos touros tem um diferencial eu não gosto de tratar de touro eu acho que o touro tem que ser a campo porque se ele chega na fazenda o boi é tratado ele vai desmanchar então o boi tem que estar já aclimatado para trabalhar e ainda mais nesse calor e nessa seca que estão enfrentando se você pega um touro de coxo o touro vai desmanchar então a gente está com os melhores touros que tem está aclimatado a campo com o pronta para trabalhar com todos os exames prontos e essa tourada ela tem um diferencial porque aos 16 meses ela trabalhou na nossa novilhada e deu índices espetaculares lotes de 92, 95 e 97% de preenche o pessoal da Zoete esteve aqui acompanhou tudo foi um trabalho excepcional que teve na fazenda esse ano fechamos com 97% de preenche com esses touros já trabalhando na nossa vacada João Lucas 600 terceira geração da família tocando a seleção desse gado que estará em oferta amanhã eu te agradeço o João e já desejando muito sucesso no leilão de amanhã sua mensagem para o telespectador que está acompanhando o Mais Pecuária eu convido todos os pecuaristas do estado de São Paulo do estado do Mato Grosso de todos os estados se eu for ficar falando todos aqui vai ser longo e eu queria agradecer o canal do Boi pelo que tem feito para a gente agradecer a programa Leilões que está em parceria conosco certo e quero convidar todos para estar conosco no dia 8 amanhã às 8 horas pelo canal do Boi vamos colocar à disposição um mercado de 70 toros do mais alto padrão de qualidade uma torada toda ela pronta para trabalhar para chegar e fazer bezerro e eu conto com o apoio de todos e quem quer uma torada pronta uma torada aclimatada uma torada que vai chegar e vai produzir bezerro vai desmamar bezerro de 300 quilos vai fazer o superprecoce que é a bezerra de 14 vezes que é isso que todo mundo tem que fazer encurtar o ciclo da pecuária hoje em dia não pode mais ter o ciclo longo o boi tem que morrer com 24 meses e é isso que a gente busca na nossa pecuária e a gente está conseguindo fazer esse trabalho aqui na agropecuária JS estamos abatendo os animais com 23 a 24 meses com 24 arrobas e estamos conseguindo rendimento de carcaça de 57% e é isso que todo mundo quer e está a forma para fazer bezerro pesado e no vilho superprecoce está aí e eu chamo a atenção de todo mundo vamos ter condições especiais frete facilitado baterias com frete diferenciado e carga fechada para todo o estado e eu chamo a atenção de todo mundo para estar acompanhando conosco amanhã às 8 horas pelo canal do boi esse foi o João Lucas 600 por telefone está na fazenda neste momento na região de Tupã interior de São Paulo falando do leilão da família 600 amanhã aqui no canal do boi e a realização é da programa leilões depois do intervalo comercial vamos falar de mercado do boi gordo até já o mais pecuária destaca a previsão do tempo recentemente foi emitido um alerta especial para a região central do país por causa da seca do calor esse alerta ainda está valendo a onda de calor segue até pelo menos o final de semana no centro-oeste em Brasília a repórter Berenice Leite conversou com o meteorologista chefe do IMET sobre o clima vamos ver o alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia uma onda de calor histórica com temperaturas de 40 a 44 graus quebrou recordes de mais de 100 anos este meteorologista explica que o calor intenso se concentra principalmente na região central do Brasil no interior de Mato Grosso do Sul por exemplo os termômetros chegaram a marcar 44,6 graus a gente está com uma onda de calor muito forte muito intenso pegando em grande parte do Brasil na parte central e sudeste do Brasil e também parte da região norte no Paraná e essa onda de calor é devido também um bloqueio da atmosfera que vem ocorrendo desde o mês passado entre a Argentina com o Rio Grande do Sul os ventos fortes na alta atmosfera fazem uma barreira não deixa as frentes passarem para o norte daí começa a predominar esse ar quente e seco na parte central do Brasil do jeito que está predominando causando temperaturas elevadas de 40 até 44 graus mas de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia esses dias calorentos estão chegando ao fim a expectativa é de que chova ainda neste sábado na região central e sudeste do país com condições de temporais e queda de granizo já nas outras regiões do Brasil a chuva deve chegar mais amena não com tanta frequência e só a partir da semana que vem então a gente vai ter um impacto grande nas temperaturas aí porque estão muito altas locais com 7 até 10 graus de temperatura acima da média histórica e aí as temperaturas vão voltar à situação normal mas enquanto isso não acontece o produtor deve aguardar já que a umidade do solo ainda é muito baixa e só depois das primeiras chuvas será possível iniciar o plantio bom aí já começa o período do plantio para eles eles estão só esperando as chuvas chegarem essas chuvas chegando os produtores rurais e agricultores vão se planejar melhor como devem plantar agora porque agora já começa realmente o início do período das chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste os produtores rurais já estão na expectativa para o início do plantio de Brasília Berenice Leite Eu estou aqui com o João Pedro João calor danado né e a safra está meio vai ou não vai hoje deu um toró d'água aqui em Campo Grande fazia muito muito tempo que não se via uma queda de uns 10 graus na temperatura que estava lá fora o clima é complicado é o segundo ano que atrasa os plantios o ano passado aconteceu a mesma coisa atrasou os plantios o pessoal protelou para poder plantar soja que ninguém quer plantar soja com terra quente seca não quer correr risco você não tem semente disponível o preço está muito caro isso atrapalha não atrapalha só a safra atual atrapalha a segunda safra que atrasa o plantio da segunda safra que hoje está interligada o pessoal o produtor trabalha pensando nas canas da soja nesse momento e no milho que vai plantar a partir da colheita da soja na segunda quinzena de janeiro só que hoje a grande preocupação é o seguinte que ela tem muito soja já vendida por preços muito bons se vendeu soja a 115 mais de 115 reais a saca para entregar o ano que vem agora nós esperamos que essas informações que a nossa amiga da Berenice colocou lá de Brasília as chuvas voltem voltem com regularidade porque você tem muitas regiões que o sol está muito seco você não adianta uma chuvinha de 10, 15 milímetros não vai resolver e é muito arriscado plantar e depois não haver continuidade na chuva e muitas áreas não tem muita cobertura de palha esse é outro problema nessas horas é que a gente vê a importância da palhada da cobertura do sol a braquiária é impressionante o papel que ela tem é impressionante você vê alguns produtores que investem pesado nisso aí eu tenho um que eu acompanho o senhor Martin Vanz lá do Maracajú ele o que ele faz ele planta o milho mas planta quatro culturas quatro cultivares juntos planta braquiária arrozizense braquiária o piatã arrozizense planta crotalária planta guandu ele faz uma miscelânea de plantas visando a quebrar a compactação do solo melhorar a vida no solo fixar nitrogênio com leguminosa mesmo que isso represente uma concorrência muito grande com o milho mas ele fala o seguinte olha eu prefiro preparar o meu solo fazer o meu solo perder alguns sacos na colheita do milho mas ter uma ter uma segurança cada vez maior safra após safra em função das melhorias físico químicas e biológicas do solo que bom isso é são lições que a gente tem que aprender nós estamos mostrando aqui no canal é uma preocupação nossa muito grande de mostrar esses casos de sucesso porque o senhor e a senhora que estão nos assistindo muitas vezes não vai redundar em grandes investimentos mudança de protocolos vou plantar vou plantar o milho vou plantar entre as linhas do milho vou plantar braquiária vou botar metade rosizense metade piatã porque tem cada uma delas tem uma característica de ser margicular a rosizense é muito mais superficial piatã se aprofunda mais ou seja são fatos técnicos são importantes o senhor e a senhora conhecerem porque isso vai arredondar em melhoria das qualidades do solo uma vez eu fui eu conhecia lá a sua criação de bezerros lá em São Gabriel João eu fiquei impressionado o tanto de forrageira que você tem espalhado lá na fazenda eu tive nos últimos anos eu tive problemas um dos grandes problemas do setor rural chama-se mão de obra eu tive problema eu tinha um companheiro lá que ficou muito tempo comigo teve uma doença faleceu e depois eu tive um azar peguei uma porque a nossa preocupação era sempre fazer um modelo que seja sustentável e isso a gente coloca sempre quando a gente fez muitas palestras técnicas aqui no estado e fora do estado e acompanhei muitos trabalhos também a gente procura hoje você tem uma você tem hoje uma preocupação com a sustentabilidade essa mudança climática que há muitos anos a gente conversa fala e tal alguns questionam mas hoje está ficando quase que uma redundância há um certo consenso de que está acontecendo você já teve viveu um período tão quente que você viveu nos últimos dias puxa é difícil lembrar e calor e umidade relativa muito baixa aí você não tinha nuvens você tinha uma alternância temperatura muito alta entre a noite e o dia a hora que saiu o sol tinha 12 horas de sol praticamente ininterruptas e você a temperatura no solo 50 graus então esse solo que não tem cobertura que não tem palhada que tem baixa matéria orgânica ele não retém água não retém água não tem nenhuma planta que se desenvolva então nesse momento o que a gente o produtor tem que olhar se a previsão realmente acontecer das chuvas voltarem a partir de agora no centro-oeste como um todo ele tem que estar olhando não só no momento ele tem que olhar daqui seis meses o que ele tem que fazer daqui seis meses ele vai enfrentar os mesmos problemas que ele está enfrentando agora porque hoje é generalizado você não encontrar pasto tudo é terra pelada e o perigo da terra pelada é que quando você não tem cobertura não tem forrageira ou não tem palha não tem isso eu uma chuva um pouco mais forte de pouco 20, 30 milímetros em poucos milímetros em meia hora ela lava a terra ela vai comendo vai carregando vai carregando o que que acontece entope os rios entope os córregos leva a fertilidade do solo então isso é um é um prejuízo muito grande então o que que o produtor tem que fazer ele tem que pensar ver agora para tomar ações fazer o que usar esses conhecimentos que tem que existem hoje disponíveis pensando já na próxima seca aí ele vai enfrentar a próxima seca em melhores condições que enfrentou essa João tem outros dois assuntos que a Renata tem imagens da chuva que caiu em Campo Grande a hora que tiver Renata pode falar para a gente chuva que caiu agora há pouco e muita gente comemorou a pessoa saiu e e o vento muito forte muito forte e roubou a água o seguinte eu queria falar você inclusive trouxe esse assunto que é a JBS anunciando aquelas parcerias com empresas para preservação eu queria que você falasse sobre isso mas nós temos também informações do mercado do boi vamos lá pode falar por favor o que você gostaria de destacar não nós sempre comentava que quando houvesse uma participação mais efetiva da China e a China com um contrato sanitário assinado com o Brasil comprar animais menos de 30 meses os frigoríficos habilitados eles deveriam fazer um trabalho com seus fornecedores visando um trabalho em conjunto a cadeia trabalhar organizada porque a China não é um país que vai comprar meia dúzia de navios em outubro vai comprar não ela vai comprar o ano inteiro os 12 meses do ano ela vai comprar ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá e a última coisa que um regime mais fechado politicamente como é o caso do chinês vai deixar faltar a comida isso não vai faltar nunca então eles tem condições esse exemplo que eu comentei com você na região do Vale do Araguaia o frigorífico se associou com uma associação de pecuaria da região visando o que? como participar vai participar não sei de como como é que vai ser mas em termos de gestão da fazenda ou seja usar novos protocolos na fazenda capacitar melhor a mão de obra preparar criar um ambiente de motivação dentro da fazenda e a parte técnica recuperação de pastagem manejo de pastagem semi-confinamento operações de alimentação aquele triângulo que nós sempre falamos genética nutrição e sanidade então isso é importante acontecer isso e o Brasil tem 37 frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para o mercado chinês e não só para o mercado chinês para o mercado interno brasileiro qualidade de carne sempre tem valor sempre vai ser mais reputada vai ser mais procurada por qualquer consumidor ninguém quer comer uma carne dura seca e escura ele quer comer uma carne vermelha macia saborosa suculenta isso nós temos condições vocês tem condições de produzir um animal precoce bem acabado você tem um excesso de gordura uma gordura que seja suficiente para aguentar a câmara do frio para não ter condições de ser armazenada ou seja e essa ação desse grupo frigorífico é importante esperamos que ele replique em outros locais do Brasil e os demais frigoríficos façam isso não é coisa de gastar bilhões não é questão de organização é de sentar com o pessoal discutir o que pode ser feito por exemplo o que é a pecuária a cria é o primo é o primo pobre do processo porque muitas vezes o criador não tem equipamento não tem máquina não tem isso se eles organizarem não precisa comprar a máquina organiza empresas ou grupos de produtores que prestem serviço para aplicar calcária aplicar fosfato preparar solo fazer como o caso do Paraná as cooperativas fazem muito no Paraná a questão de silagem as empresas vão lá plantam plantam milho plantam outra cultura que se destelha de silagem vão lá colhem preparam entregam um pronto para o produtor de leite isso pode ser replicado e esse trabalho lá no Vale da Araguaia eu tomara que dê certo é bom para todo mundo para os pecuaristas é bom para o frigorífico bom João a Renata tem imagens vamos colocar então o pessoal gravou a chuva agora há pouco em Campo Grande né chuva forte isso aí é o nosso centro de TV aqui em Campo Grande centro de TV do Canal do Boi AgroCanal SBA a chuva abençoada trouxe até essas pedrinhas aí João bom demais ver isso eu peguei essa chuva quando vinha para cá eu peguei um vento muito forte aqui não aparece mas deu um vento forte que deu bom ar fazia muito tempo que não acontecia isso aí não e lógico hoje vai ser um dia bom para você dormir acostumado a dormir com 38 36 graus seco quente agora você tem um clima desse aí melhora muito a informação que eu tive porque em outras regiões de estado também choveu engraçado e você olhava as mapas de qualquer de todas as empresas que trabalham nessa área não aparecia previsão de chuva para hoje não ninguém deu essa previsão João para a gente fechar aqui a Scott Consultoria divulgou a sua edição de Carta Boi Carta Boi com informações do setor e ela diz o seguinte que se não houver mudança de plano econômico como a gente já viu tantas vezes aqui no país a rouba do boi gordo vai a 300 reais o leite vai a 5 reais o litro a soja 200 reais a saca e o milho a 100 reais a saca há um teto que a gente pode imaginar disso João? olha eu acho pouco provável o mercado você vai criar problemas sérios a soja hoje aqui no Mato Grosso está 150 hoje no mercado está 6,70 a 7 reais 900 ml de óleo de soja é praticamente 100% do que era a questão de 60 dias atrás 90 dias atrás isso complica a soja tem um papel importantíssimo tanto para o consumo humano na forma de óleo como para a produção de carne de farelo então é complicado isso aí eu acho hoje os preços subiram em função de duas variáveis a primeira variável é a questão cambial nós temos a moeda o real foi a terceira moeda do mundo em desvalorização só perdeu para uma moeda do Suriname e a moeda do Zâmbia nós estamos em terceiro porque não é uma boa não é um não é um bom recorde não perdeu o valor dela mais de 40% isso é ruim porque se aquilo que se precisa de produtos importados seja medicamentos com algumas áreas de energia complica agora o mercado hoje está pagando por falta de produto nós comentávamos isso há 4, 5 meses atrás que pelo ritmo das exportações de soja iria acontecer e aconteceu não tem bola de cristal mas a gente olha o mercado vê o que se produziu vê o que está se exportando e ia acontecer e é isso que aconteceu ou seja nós vamos chegar em janeiro sem nada simbólico tem um estoque de 200, 300 mil toneladas limpar os armazéns é ruim eu acho que isso cria problemas sérios eu acho que o produtor e esses preços é um número muito pequeno um percentual muito pequeno de produtores que pegou esses preços que estão hoje no mercado porque não tem gado porque não tem gado porque não tem soja milho milho tem milho hoje está em função de uma expectativa de preço agora o câmbio o câmbio não baixa dos 5,50 quando vai 5,60 5,60 hoje cada vez que vai começar a surgir aí surge um rei da cidadã surge uma furar o teto surge tirar dinheiro de precatório isso aí para o mercado é botar combustível no preço jogar gasolina no fogo da desvalorização do real porque é uma fuga de capital você tem uma fuga muito grande de capital e o país só que isso impacta muito no aspecto social você tem produtos que são da cesta básica começar pelo arroz o arroz o arroz custava 12 reais hoje tem arroz custando 24 26 dobrou de preço praticamente João vamos dar uma atualizada nos preços eu vou começar com a cotação da novilha a novilha pronta para abate vamos ver como é que como é que estão os números é uma matéria-prima bastante valorizada né João 246 em São Paulo ela dá uns 5, 6 reais abaixo do boi 8 reais abaixo do boi pode passar a tela por favor Paraná Goiás é o quilo vivo 7,30 né pode passar a tela se tiver e eu não sei se nós já temos a cotação da vaca vaca pronta para abate se tiver vamos colocar Barreio de Ceará Satuba 238,50 isso já com os descontos de impostos né região esse é o preço líquido já né é preço líquido a vista líquido vamos para outra tela vamos ver a região sul o quilo vivo da diferença da vaca para o boi no sul 7 e da novilha 7,30 e a vaca 6,80 50 centavos de diferença no quilo vivo da vaca para a novilha centro-oeste Goiás e Mato Grosso sul vamos ver Mato Grosso agora depois nordeste e finalmente norte do país são os preços da da apurados pela Scott Consultoria se tiver vamos ver também bezerro e boi magro João para você também comentar os preços os preços que nós até mostramos ontem aqui bezerro de 12 meses bezerro de ano Nelore aí também uma mercadoria bastante valorizada é só perde para os cruzados produzido com o cruzamento Angus com Nelore que hoje estão sendo muito reputados no mercado especialmente para quem pensa em termos de confinamento posteriormente muito bem terminando então boi gordo a gente vai passar daqui a pouquinho já com as variações São Paulo por exemplo teve uma alta de ontem para hoje no norte do Mato Grosso se não me engano norte ou noroeste do Mato Grosso também teve uma alta importante hoje na rouba o mercado interno trabalha muito com a expectativa do fredão que vai ser pegar agora domingo fim de semana mais segunda-feira e normalmente você tem nesses períodos um aumento de consumo de carne bovina todas as carnes mas especialmente a carne bovina e como a oferta está muito pequena de animais para abate no fim acaba havendo uma certa disputa por essa carne e consequentemente o preço aumenta eu não estou acompanhando exatamente como é que está a situação do varejo mas você nota claramente nos supermercados quando eles lançam promoções de carne chega a ter fila ou seja o pessoal quer comprar muitas vezes não compra por questão de capacidade financeira mesmo mas que há uma preocupação do pessoal comprar você olha nessas promoções de carne aqui no Mato Grosso isso é prazer inteiro mas aqui é muito comum ter o dia da carne sexta-feira e tal e há filas perto do açougue para comprar carne legal João obrigado até a próxima até amanhã valeu a agência estadual de defesa sanitária animal e vegetal e agro em Mato Grosso do Sul dispõe de um sistema eletrônico que tem o objetivo de acompanhar as notificações de suspeitas de doenças e das investigações realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial direcionados ao planejamento e gerenciamento da prevenção detecção e pronta reação às ocorrências zoosanitárias de interesse pecuário nacional o interessante é que qualquer cidadão pode participar veja como participar com a repórter Caile Rodrigues O Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias Cisbravet é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Mapa para o registro e acompanhamento das notificações de suspeitas de doenças dos animais O sistema foi lançado em dezembro de 2019 está vigente desde janeiro de 2020 O objetivo é funcionar como um canal de comunicação aberto onde qualquer cidadão possa fazer notificações de suspeitas de doenças ou ocorrência de mortalidade de animais de produção O Sistema Brasileiro não necessita de inscrição específica ou cadastro basta acessar o site do Ministério da Agricultura e preencher as informações mínimas necessárias para que o Serviço Veterinário Oficial possa identificar a propriedade com a suspeita da doença A participação de produtores rurais e profissionais médicos veterinários junto ao Serviço Veterinário Oficial notificando casos ou suspeitas de doenças nos ajuda a manter altos os níveis de alerta do sistema de vigilância uma parceria importante para que possamos garantir e manter a sanidade de nossos rebanhos Os atendimentos visam prevenir impedir a disseminação controlar e erradicar as enfermidades que acometem os animais temos aqui a página da Iagro www.iagro.ms.gov.br e temos aqui nos banners como notificar a suspeita de doenças nesse banner vocês irão encontrar o manual de como fazer essa notificação no SISBRAVET é um passo a passo de todas as etapas da notificação no site do Ministério da Agricultura clicando no banner ele abre a página do Ministério da Agricultura do SISBRAVET e aqui tem esse link onde vocês irão apertar e abrirá o sistema aqui serão feitas os registros de toda a etapa da notificação as notificações também podem ser feitas de modo presencial nas agências da Iagro ou por meio de telefone de Campo Grande Caile Rodrigues o canal do Boi transmitiu ontem à noite o leilão virtual da fazenda azeitona de Goiás oferta de animais da raça tabapuã conosco mais uma vez a Renata Ferreira traz o resultado do leilão é Zaidan comercialização de sucesso mais uma vez a realização do leilão da fazenda azeitona ficou por conta da central leilões e nas telas do canal do Boi o que se viu foi um show de raça da raça tabapuã oferta foi de 40 reprodutores P.O. e 80 matrizes prens e paridas as médias ficaram assim a média geral para os touros P.O. foi de R$ 10.365 e das fêmeas R$ 7.602 Aidan com você legal e daqui a pouquinho às 8 horas no horário de Brasília ou 7 horas da noite no horário de Mato Grosso nós teremos o Boi em pauta a tração consagrada pela Ricardo Nicolau Leilões aqui no canal do Boi e tem informação no Boi em pauta e tem também a oferta de genética vamos até Sinop no norte do Mato Grosso a Ricardo Nicolau Leilões com o nosso amigo Arnaldo Campos já está preparado está tudo certo aí Arnaldo cadê o martelo está pronto para o leilão de daqui a pouco Boa tarde meu caro Zaidan boa tarde aos amigos de casa pois é Zaidan o martelo está ali do ladinho já pronto no jeito daqui a pouquinho como você disse às 20 horas horário de Brasília 19 horas horário aqui de Mato Grosso o nosso Boi em Pauta que traz informações e negócio esse é o intuito do Boi em Pauta para isso que ele foi criado nessa parceria da Ricardo Nicolau Leilões com o SBA com o canal do Boi e hoje Zaidan a gente tem uma entrevista muito bacana convido você a Renata a todos aí do SBA acompanhar essa entrevista eu entrevistei um médico aqui de Sinop o Lucas Salvador e ele vai falar sobre o consumo da carne o consumo da carne quanto é isso é importante na dieta humana então ele tem um trabalho em especialidade em medicina metabólica e vai falar para a gente sobre isso quanto é importante esse consumo de carne por crianças por idosos por gestante é muito bacana na entrevista mas bacana mesmo vale a pena ficar ligado com a gente no início do programa tá bom e logo na sequência Zaidan aí sim eu já estou com o nosso convidado aqui Jefferson Tomelin Nelore Tomelin Fazenda Macu com oferta de 30 reprodutores de um trabalho de mais de 35 40 anos de seleção por um apaixonado o seu comercinho do Tomelin e hoje aí o Jefferson vem nessa sucessão dando sequência nesse trabalho com paixão com esmero com dedicação como tem que ser na raça Nelore Jefferson seja bem vindo aqui mais uma vez e é um prazer tê-los aqui eu disse hoje pela manhã que a gente está muito feliz a Ricardo Nicolau Leilões eu como leiloeiro de estar diante dessa marca eu já estou para 13 anos de carreira e é a primeira vez que eu estou diante do martelo de reprodutores de vocês então eu fico muito feliz e eu acho que você deve estar um pouquinho ansioso aí para chegar no leilão esse horário agora é a primeira vez eu estou debutando agora na parte de leilões então eu estou um pouco nervoso mas a gente conhece a qualidade do gado a gente conhece tem muitos parceiros muitos amigos então a gente tem certeza que vai ser uma noite de bons negócios para nós para todos aí e para quem adquirir também os animais vai ser uma é uma ótima oportunidade eu tenho certeza disso não tenho dúvida nenhuma disso os amigos de casa Zaidan coloca o lote 6 na tela para mim canal pode trazer o lote número 6 a gente já vai mostrar um pouquinho desse trabalho como eu disse aqui é um trabalho alicerçado em cima de uma base muito forte uma base selecionada durante muitos anos então hoje fica mais fácil né Jeff se eu chegar por exemplo a um garrote como esse filho do 7308 você vê que é um garrote de bons aprumos de umbigo corrigido e com uma carcaça moderna filho de um touro já moderno em cima dessa base muito forte que vocês tinham como a gente trabalhava com a parte de pista fazia muita pista a gente tinha uma característica racial muito forte o gado era muito bom de raça então assim que eu cheguei na fazenda o principal que eu busquei foi colocar habilidade materna nesse gado mais leite desmamar bezerro mais pesado carcaça uma carcaça mais moderna deposição de carne e sem perder a qualidade racial porque nelore é nelore e nelore é para quem é apaixonado né então nós somos apaixonados e tem que ter essa característica esse garrote por exemplo é um garrote com prática 769 quilos 39 de CE deca 1 para peso a desmama peso ao ano e sobre ano deca 1 para total materno deca 1 para escrotal ao ano deca 1 para a área de odilombo então você vê que é um garrote que tem desempenho muito forte né mas ele tem também essa característica maternal forte a característica de fertilidade muito forte quer dizer esse equilíbrio é importante na raça eu acho que a gente buscando isso aí a gente vai conseguir atingir o público da melhor forma possível e dando bezerro bom a gente vai ter cliente aí para sempre e aqui esse tipo de garrote pode trazer o 7 para mim Renata pode trazer o lote 7 esse tipo de animal e nós vamos mostrar outro na sequência agora com esse equilíbrio de avaliação genética você tem animais que vão ter bezerros pesados mas não vão deixar de ter fêmeas com habilidade leiteira e com fertilidade que é importante você vê esse lote 7 aí mais um filho do 7308 né em vaca gigante na viraí praticamente com 12 pontos de índice ABCZ naquela mesma bitola né bom no desempenho bom no maternal bom na fertilidade né Jefferson isso e não perde racial é a capa do leilão né é o touro da capa né e você vê todas essas características de carcaça de ganho de peso de habilidade materna tudo e é um touro que fez a capa do leilão pois é além de tudo tem qualidade de carne viu né DK1 para o armoreio então você vê que ele tem qualidade de carne traz o lote 10 Renata pode trazer o 10 o 10 vem com 15.55 de índice ABCZ DK1 né um filho do aviador aí o touro do Joãozinho Bombonato que aqui de Sinop também parceiro amigo nosso com 821 quilos o lote 10 se tiver no jeito lá pode trazer pra mim com 38 de CE também DK1 para presa ao ano sobre ano com 12 quilos a mais do sobre ano DK1 para total materno DK1 para idade ao primeiro parto tô aguardando a entrada dele é o lote 10 viu Renata se ele tiver no jeito lá filho do aviador traz ele pra mim lá carcaçu tá aí opa esse mesmo Renata DK1 para idade ao primeiro parto DK1 para sobre perímetro escrotal ao ano e um para ovo e para marmoreio você vê essa carcaça dele bem o aviador vem de backup o backup põe muita carcaça põe muita carne muito peso as fêmeas as irmãs deles tem uma precocidade muito grande são fêmeas que emprenham muito cedo é um animal diferencial esse leilão é excepcional pra quem quer fazer plantel de fêmea além de dar carne de dar desenvolvimento e ganho de peso vai fazer muita fêmea boa aí pra repor vou mostrar o 17 você gosta dele traz o 17 Renata pode trazer o 17 pra gente é um outro lote que a gente gosta muito também tá aí o lote número 17 na verdade aí eu gosto do touro e gosto desse número 17 outro filho do aviador ele é DK1 pra todas as características de crescimento dois pra maternal um pra rolo marmoreio outro garrote realmente destaque do leilão com 835 kg é pesado é muito peso é outro aviador vem a backup esse touro do Joãozinho aviador produziu muito bem na fazenda então eu acho que é o diferencial é peso é habilidade materna é você fazer um animal equilibrado é isso que a gente busca e tem mocho também traz o lote 2 pode trazer o 2 vamos trazer um filho do Vêncius com 827 kg 36 de CE tá aí um garrote mocho também bonito hein carequinha rapaz fumaça do pescoço preto ó a garupa desse garrote a linha dorso lombo larga plana garrote bonito né o Vêncius acasalou muito bem na fazenda também é um garrote diferenciado também vão ser é oportunidade vão ser só 2 touros mochos do leilão 2 filhos do Vêncius é não dá pra perder não é um animal diferenciado tem que ficar de olho a gente comentava aqui hoje nos nossos bate-papos né Jefferson a influência que essa genética de vocês já tem aqui na região norte do estado de Mato Grosso no sul do Pará onde vocês venderam muitos touros né então a influência através de touros através de fêmeas através de gado de corte quer dizer é uma influência de vocês estão com quantos anos mesmo de seleção as primeiras vacas que chegaram na fazenda foram em 88 e eu gosto de brincar eu nasci em 88 então você para pra pensar quanto tempo são 32 anos 32 anos já tá mexendo só com gado pior e já mexia antes então é o meu avô fez uma eu gosto de falar fez uma cama muito boa pra gente deitar aí então é trabalhar direitinho continuar trazendo carcaças mais modernas trazendo tecnologia e a tendência é essa cada vez fica melhor pra atender a clientela nossa nessa parceria agora com a Ricardo Nicolau Leilão isso os leilões aí voltando viu o Zaidan e Renata o seu Tomelinha a Fazenda Macuco teve durante muitos anos aí nos grandes leilões aqui de Sinop na Espanop e eles estavam à frente disso né depois deram uma parada e agora a gente tá nesse retorno nessa retomada né Jefferson isso isso aproveitando o mercado que tá muito bom aproveitando o Arnaldo foi muito convincente a gente não ia fazer leilão esse ano ele chegou lá olhou e falou não vocês tem que contar história tem que voltar falar de vocês aí a história que vocês têm é muito boa o gado é coisa de ponta o pessoal precisa ver o que vocês estão fazendo então decidimos começar esse ano e vamos fazer um todo ano aí pra atender todo mundo coisa boa eu fico satisfeito com as palavras do Jefferson aqui é claro a gente tenta sempre levar o melhor aos nossos clientes e eu fico satisfeito de você estar com a gente Jefferson daqui a pouquinho então nós estaremos juntos aí às 20 horas isso aí convido a todos aí os amigos os clientes às 8 horas no horário de Brasília às 7 horas no horário aqui do Mato Grosso nós vamos ter esses 30 touros aí disponíveis eu sei que todo mundo vai ficar contente muito obrigado aí aguardamos vocês é isso aí meu caro Zaidan Renata tô tudo prontinho por aqui viu daqui a pouquinho então o nosso boi em pauta não percam essa entrevista hein todo mundo tem que ver essa entrevista realmente uma entrevista espetacular aí com o nosso companheiro Lucas Salvador ok forte abraço Zaidan obrigado obrigado Renata até a próxima participação nossa aí legal obrigado Arnaldo sucesso pra você Jefferson muito obrigado também pela participação o leilão começa daqui a pouco às 8 horas no horário de Brasília intervalo comercial daqui a pouquinho tem o De Olho na Fazenda Mirante até já O Mais Pecuária destaca o quadro de Olho na Fazenda De Olho na Fazenda Mirante de Mato Grosso do Sul genética da raça Nelore e você sabe como funciona o De Olho na Fazenda venda a preço fixo de material genético de animais a realização é da Connect Leilões vamos até Londrina onde está a Connect e também o seu titular o Silvestre Marinho nesta semana muitíssimo bem acompanhado pelo nosso amigo Éder Catatau Beniti então boa noite pra vocês já estamos com 6 horas e 32 minutos ontem o boa noite foi primeiro pro Silvestre hoje eu vou inverter se você me permite Silvestre boa noite Catatau boa noite meu amigo Jorge Zaidan boa noite amigos de todo o Brasil eu vou fazer que nem ele fez ontem boa noite Silvestre boa noite meu amigo Catatau boa noite Zaidan boa noite a todos que nos acompanham aí pelas lentes do canal do Boi prazer imenso trazer a Fazenda Mirante pra você o material da Fazenda Mirante em preços fixos o De Olho na Fazenda o quarto De Olho na Fazenda Catatau o que a gente vai começar a apresentar acho que vamos nas fêmeas Catatau vamos nas fêmeas 5 lotinhos só 5 lotinhos vamos zerar elas vamos zerar vamos zerar vamos zerar vamos pra cima vamos pra cima 32 na tela é isso aí o lote número 32 são 1, 2, 3, 4, 5 novilhas maravilhada toda ela compre em exparição pra maio pra vocês terem uma ideia pra maio são 3 pra junho são 2 muqueche 3 rei do dog homem general da Mundo Novo outra então totalizando 5 novilhas olha que oportunidade boa pra comprar pra fazer bom negócio lote 32 no vídeo na tela né o amigo compra você participa você faz bom negócio enfim é esse trabalho é qualidade é capricho pra vocês amigos de todo o Brasil enfim é oportunidade mais do que especial pra você fazer a boa aquisição e fazer o bom negócio pode ter a certeza disso né se não aguenta pede pra sair né tá aí se não aguenta bebe leite é bebe leite viu Flávia viu grandão se não aguenta bebe leite é aqui não moçada aqui não porque a pititita a tucurinha aguenta aguenta por rete lote 34 na tela 34 na tela eu ia pedir o 33 34 já foi é o 33 já viajou 34 agora mais 2 3 4 5 novilhas handle dog playboy muqueche muqueche ó duas compreende do playboy duas do muqueche e uma do handle dog vamos resumir né Catatau vamos resumir tem 14 novilhas só 14 novilhas apenas era era 60 só tem 14 né então o cliente tá nos acompanhando aí quer comprar uma carga de bezerra tá na tela pra levar lote 34 preenheses de duas do playboy duas do muqueche isso e uma do do dog e outra coisa novilha geração 2018 hein Catatau previsão de parto duas pra março uma pra maio e duas pra junho como é que é tá aí se não aguenta pede pra sair bebe leite é uai tamanzão desse vai tomar aqui suco de groselha aí aqui é de saquinho na panela de pressão e com concha de feijão tá aí lote 34 na tela lote número 34 270 270 na parcela 270 na parcela tá roxa moça tá aí Flávia vem aqui por favor olha no bilhado Brasil que que é isso 5 e 36 já foi ela tá roxa olha você não aguenta um tamanhozão desse imagina se fosse a capetitita 37 na tela lote 37 na tela vamos lá rapidez aguenta firme aí gente 37 na tela 4 são 4 novilhas 1 2 3 4 novilhas as 4 prenhas 3 do muqueche 3 do muqueche e uma do rei do dog meu amigo e a previsão de parto 3 pra junho e um papar mar ó eu tava fazendo a conta aqui no total dessas novilhas são 6 ou 7 novilhas que vão parir em março agora né já no começo do ano janeiro fevereiro março daqui 5 meses já já foi já pariu é já vai ter lucro daqui 5 meses então são aqui são mais 4 é isso aí e dessas 4 3 elite e uma superior aí pra terminar a apresentação das novilhas que são apenas 14 com preço especial a gente vai trazer o lote 38 38 na tela uma filha duas duas compreenses do muqueche duas compreenses do general da mundo novo previsão de parto pra maio maio 3 pra maio e uma pra junho ó eu fiz a conta pra maio mais 7 8 pra junho o restante então veja bem o amigo tem essa oportunidade pra você comprar quieta quieta aí oa lote 37 na tela hein não 38 gente coloca o lote 38 na tela vamos lá olha no vilhado aí opa 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 muqueche muqueche general em general aí não tem perdão meu filho lembrando vocês oportunidade pra você comprar pro amigo fazer o bom negócio você não vai perder a boa compra 30 parcelas são 5 duplas mais 20 são 4 novilhas P.O. 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 com I.Q.G. muito bom você registra o definitivo tá aí no vídeo Bruna fugindo também devagarzinho é tudo assim tá fugindo também? isso aí é igual tosquiapuro que é muito barulho e pouca lã vamos lá lote 38 no vídeo 38 no vídeo né Catatau 38 no vídeo ó vamos dar uma repassada de novo nas fêmeas rapidinho pro cliente que viu são 14 só tá põe 32 de novo na tela só pra passar rapidinho aqui 32 coloca na tela é 14 no total tá 14 no total 32 na tela duas elite três superior é prenhas do muqueche três do muqueche uma do do dog e uma do general tá aí o 32 a 270 na parcela tá aí o 32 a 270 na parcela aí ó a qualidade das novidas vocês vão ver que é tudo um padrão só muqueche 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 reino do dog a única que sai um pouco do padrão é aquela mais amarelada ali ó essa aí o resto é tudo um padrão só põe 34 na tela pra vocês verem o que eu tô falando 34 na tela mas tudo bem mas olha o valor que o amigo vai pagar é 70 na parcela e no vídeo é igual só não é a mesma cor você não tá comprando novilha cara limpa aí não outra coisa novilhada é registrada são novilhas PO e com RGD exatamente com RGD não é RGN não é RGD com registro definitivo tá aí o látio número 34 da tela o amigo não pode deixar de fazer o bom negócio e olha e a barriga duas do playboy e da matinha quanto é que tá a dose o negócio é bruto 270 na parcela nesse lote aí é uma elite e quatro superior né aí vamos botar o 37 vamos colocar o 37 37 é três três prendas do muque e uma prenda do reino do dog três elite e uma superior toda geração 2018 né então mede a linha aí Catatau olha só o lote número 37 na tela e lembrando vocês amigos a você que tá aproveitando pra fazer o bom negócio o lote número 37 previsão de parte pra junho uma duas três e uma previsão de parte pra março do muque três do muque e uma do reino do dog classificação elite 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 superior tá aí tá aí agora vamos mostrar o 38 aí nós finalizamos coloco o lote número 38 na tela então 14 fêmeas quatro lotes né Catatau 14 fêmeas quatro lotes um padrão só todas com o registro definitivo né todas com insemina prenhas de inseminação de todos os consagrados nesse lote aqui duas muqueches duas com prenhas do muqueches e duas do general e duas do general da Maná da Mundo Novo então tá aí o lote de número 38 agora vamos apresentar reprodutores Catatau vamos lá vamos agora nos touros vamos começar no lote número 3 a primeira uma dupla né uma dupla o lote de número 3 pode colocar o lote número 3 na tela vai preparando pra gente o lote número 3 tá na tela aí a dupla são duas duplas geração 2017 tá certo demais tudo 2018 ó toraço batoque toro bonito toro estruturado 654 quilos na média uma um toro elite e um toro superior um é filho do ditinho e o outro é filho do lanchudo olha aí a 350 na parcela garrotada a campo canta tal garrotada aí é de 3 anos o cliente ligar agora pra comprar nesse preço e nesse piso atenção a dupla né e lembrando o amigo você precisa comprar reprodutor 653 quilos o amigo tá tendo oportunidade 350 de parcelas amigo você vai pagar 350 por mês um toro que vai fazer genética no seu plantel que vai produzir uma qualidade no seu plantel olha que que presentaço olha que oportunidade boa né isso é importante é um trabalho que nós temos com resultado pra você de casa pra você de todo o Brasil que queira realmente fazer o bom negócio olha que show hein olha que show Brasil opa 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 tá aí que presente pra mim comprar o lote número lote 3 que dupla vamos mostrar o 4 vamos ao lote número 4 agora pode preparar lote número 4 torão isso aí marreta de boi hein marreta 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 lote número 4 tá aí gostei desse aparelho também né lembrando os senhores 690 quilos de média um detalhe detalhe touro pra pôr na vacada hein são dois touros olha a média de peso 690 quilos um filho do bife do golias que é relevo do golias a mãe é demétrio o segundo é ditinho em vaca macora tá aí tá levando na média 690 quilos 690 quilos na média um touro é superior e o segundo touro é elite é elite opa 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 olha a musculosidade desses dois touros 350 de parcela gente tô vendendo touro P.O. não tô vendendo P.A. e nem P.C. não olha o prepúcio desse garrote né olha a estrutura desses touros olha que oportunidade boa pra mim comprar pra você fazer o bom negócio tá aí no vídeo não pode perder o garrote hora nenhuma lembrando vocês o lote número 4 que show né você vai aproveitando pra comprar o amigo vai aproveitando pra fazer o bom negócio não pode perder o lote que oportunidade boa o lote número 4 na tela tá aí que presentaço hein tá aí o único lote individual lote número 9 o único lote individual lote número 9 é 400 reais na parcela um garrote manchado é filho do Laban filho de Naviraí que é herói de Naviraí em vaca 3884 da Laçada garrote com 580 quilos 22.67 o IQG top 2% e é classificado como elite no programa Gene Plus né garrote aí de 18 do 7 de 2018 olha que garrote arrumado garrote estruturado um bico corrigido 400 estão na parcela seco tá tal e outra coisa olha que nós temos que lembrar um amigo individual é o último garrote individual é o último garrote que nós estamos apresentando filho do Laban filho de Naviraí você já falou do 38 da Laçada né que é o avô materno através da sua mãe ele é classificado ele é elite top 2% o IQG dele é 22.67 é um touro que traz 580 quilos tá aí no vídeo tá aí na tela é comprar e levar e falar até logo tchau obrigado né lote 9 no vídeo que oportunidade boa o amigo compra você participa você faz um bom negócio você tem um trabalho com diferencial lote 9 na tela é exatamente olha que oportunidade mais do que especial amigo garrote prateado por apenas 4 centão seco na parcela né vamos apresentar aquela dupla lote número 13 catatau lote 13 lote 13 na tela é um filho do Iru da água boa no John Bull do Amirante que é lodar do arroio hein tá aí ó um elite e outro superior tá aí ó garrotada abatoque garrotada bonita opa 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 Brasil garrotada equilibrada 380 na parcela hein 380 na parcela 380 na parcela é pra comprar é pra fazer bonito e não arrepender do bom negócio que nós estamos apresentando pro cliente pro Amir que tá na tela é isso aí vamos mostrar aí vamos embora vamos embora Brasil cliente gostou liga na mesa solicita que a gente volta hein daqui a pouquinho termina o nosso tempo aqui no Mais Pecuária é isso aí 14 na tela pode colocar o 14 na tela e tem cliente que já ligou tá esperando né o cliente vai levar 10 torno uma pancada só numa lapada só é e as fêmeas também tá engatilhada já né mas ainda dá tempo se o cliente gostou da apresentação liga aqui pra confirmar de olho na fazenda é isso aí quem ligar primeiro leva confirmou viajou é e a gente tem que falar porque vai que o cliente tá esperando pro leilão querer esperar pro leilão dia da sexta-feira né não espera não porque chega um cliente aqui e compra e você perde as fêmeas é isso aí né lote número 14 na tela lote número 14 na tela atenção essa dupla no vídeo um filho do Irapuru da água tirada a mãe é ouvidora Laban filho de Navira e também a mãe é ouvidora tá os senhores estão comprando dois torun superior outro elite no Embrapa Gene Plus tá aí top 2% olha que oportunidade boa também o lote número 14 que presente geração 2018 e olha o valor 380 de parcela aí meu amigo você comprou não viajou é isso aí 380 na parcela sempre lembrando que é parcela por animal tá aí uma torama boa uma torama a cama vou mostrar o 16 16 é um filho do Irapuru da água tirada e os filhos do joguete um é de julho de 2018 e o outro é outubro de 2018 tá tal os dois toro elite ó batoquinho bico agido é tudo igual a torama muito homogênica tá tal outra coisa você falou do Irapuru da água tirada Irapuru é filho do garimpeiro que é Janajur né a linha materna é brada da Santa Marina olha só e é classificada elite os dois um top 4 o outro top 3% tá aí né é julho e outubro de 2018 mais uma grande oportunidade pro amigo fazer bom negócio o nosso Kaleb tá lá com esse penteado maravilhoso né o fenômeno só no zap zap o lote número 16 prepara pra mim o lote número 17 hein lote 17 na tela um filho do Jacurushi os dois filhos do Jacurushi tá tá aí dois classificados elite um top 1 e o outro top 5 um com 26 de QG e o segundo com 18 setembro e setembro meu tá aí ó né o amigo tá comprando tá aproveitando pra fazer o bom negócio o amigo não pode perder a boa compra enfim um trabalho com qualidade com capricho tá aí que presente na tela Brasil opa 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 tá aí confirmou levou me mostra agora por gentileza Campo Grande coloca na tela o lote número 18 lote 18 lote 18 na tela atenção tá aí lote número 18 atenção Brasil lote 18 tá no vídeo hein um filho do bife do Golias que é relevo do Golias os dois são filhos do Bife né o Fabinho e a Lilica termina o ano com sucesso total com o evento dos filhos do Grande Golias linhagens do Golias a linhagem do Golias né tá aí ó os touros da linhagem do Golias e leva dois filhos do Bife e do Golias os dois são superior atenção chama a atenção dos senhores olha que parelho hein moçada 553 quilos tá aí pode preparar pra mim o lote número 19 vamos lá você que tá em casa você que tá aproveitando você que chegou tava no campo apartando o gato né tava no curral chegou na sede tomou um banho sintonizou tá assistindo o canal do Boi programa do meu amigo Jorge Zaidan né muita região pelo Brasil querendo chover Campo Grande choveu hoje tá aí o lote 19 lote duplo lote duplo atenção 380 de parcela o valor desse touro hein a valor da parcela do touro olha só que parelho hein garrote é muito bom da esquerda ali ó né lote número 19 atenção o amigo não pode deixar de fazer o bom negócio nunca 380 de parcela tá aí prepara pra mim o lote número 20 prepara pra mim o lote 20 tá aí tá terminando a nossa apresentação no programa do Jorge Zaidan faltando aí 6 minutos então amigo pega o telefone agora você pega o telefone você liga você pode ter a certeza que o bom negócio tá na tela eu vou devagar aqui na condição pra você analisar com calma pra você observar os touros tá aí ó geração 2018 o lote 20 tá na tela faz uma promoção de 320 hã? vamos dar uma promoção de 320 pra ver como é sentir a audiência o lote número lote 20 ó ó vamos fazer nós vamos sentir a pressão de vocês que estão nos assistindo coloca 320 na tela olha a promoção aí a quanto? 320 de parcela pra tiadão também é isso aí pra tiadão também é isso aí 320 na parcela 320 na parcela sabe quanto sai? tem um filho do Daban aí abaixo de 10.109 600 não é possível abaixo de 10.000 pera lá já vou fazer faz conta aí já vou fazer a conta agora pai né? tá um amigo que tá aproveitando pra você fazer o bom negócio rapaz nem 4 bezerros menos de 4 bezerros você paga o touro mas que troca é essa menos de 4 bezerros 3.85 ó a gente tem que falar né total é tour a campo né total é tour a campo lógico é tour a campo olha aí 320 na parcela é presente na parcela por touro o cliente ligar agora e confirmar a rotada boa a campo olha aí ó tá faltando 5 minutos aí tá acabando o tempo é nós estamos na regressiva o senhor você que tá aproveitando pra comprar você que tá aproveitando no programa do meu amigo Jorge Zaidano mais pecuária compra não perde o bom negócio está no vídeo Brasil tá aí os dois são elite no programa olha esse prateadão bonito aí ó é show né capa preta né total capa preta Brasil olha aí opa 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 brinca não 320 parcela ô tatal vamos vamos mostrando mais vamos mostrando mais vote 21 na tela por gentileza 21 na tela tá terminando a apresentação tá terminando tá terminando vamos lá olha aí tá faltando 4 minutos olha aí dona Beatriz tá terminando Beatriz com S ó de Silvestre dona Bia tá com o zap 7 copas na mão tá lá né falar nisso mas que almoção hoje hein uma linguicinha top hein foi bom né total bom demais neném chegou a pesar a barriga o lote número 21 na tela lote 21 chegou a pesar a barriga total você lê é rapaz tá igual o sucuri quando engole o bezerro né você pode passar a mão pode virar por cima tá com o bucho cheio né daí foi o almoço lá viu gente vamos lá vamos mostrar mais vou falar pros Carvalhinhos falar ó Fernand não Fernand não pode levar mas o Geraldo pode né tá aí o lote número 21 opa opa atenção Brasil promoção a 320 compratura 320 ainda tal faz a conta hein 9.600 3.85 bezerro bará demais vamos mostrar mais bará demais prepara pra mim o lote 22 coloca na tela o 22 vamos lá eu quero ver ó o Luidão Luid firme também é só rir né tudo tá bom é o negócio não foi fácil não o sal lá ele é meio soviético você aperta um botão ele ele sopra pega um que acabou criado na roça torce ele bate aponta nada é só apertar ele tem uma tem uma virruguinha assim na 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 ponta apertar e rap é meio 22 na tela Lote 22. Oi, louco Brasil. Atenção. Que touro. Preparo 23 agora. Vamos lá, Jorge Zaidan. Lote número 23 na tela. Um filho do John Bull, da Mirante, que é Lodardo Arroi, Ren da Ban. E o segundo é o Shakuru Xi, da Mirante, que é Mala que vive do Brumado, em Vaca Graveto em Brava. Tá aí, ó. Natal, promoção, Natal, 300 seco. Esse aí? É, 300 seco. Eu quero medir a pressão de vocês. Ah, agora vai. Eu vou medir a pressão de vocês. Um minuto pra terminar. 300 seco. Coloca. Liga e desliga. Põe o preço aí. Põe o pisca-pisca. Isso. Põe o pisca-pisca aí. Eu quero ver. 300 seco, tá acabando, hein? 300 de parcela. Vambora, Brasil. Já é 300 reais por mês. Vai pagar parcelinha. Você acredita? Ah, para o jipe, como diz o Fabri. O Du. Tá aí, ó. Olha aí. Tá terminando, hein? 23. Último lote da apresentação, certo, Rodrigo? Certo. Atenção, Brasil. Quem vai carimbar primeiro? Vamos lá. Último lote da apresentação. Último lote da apresentação. É isso aí. Pode mandar para nós aqui, Natal. É isso aí. Pode mandar para nós. Gente, agradecer o nosso amigo Jorge Zaidan pela oportunidade aí de estar apresentando os animais do Mais Pecuária. Lembrando que nós terminamos o Mirante na sexta-feira. É, na verdade, nós terminamos ele amanhã, né? Terminamos amanhã. Sexta-feira é o leilão. É, exatamente. Sexta-feira é o leilão. E amanhã, amanhã, a partir das sete e dez da manhã, começa o KR. Nosso amigo Calçaque. Calçaque. Amanhã, sete e dez da manhã. Nós terminamos um, já começamos o outro. Já emendamos o outro, né? Emendando a galopeira, Jorge. É, Nelore Mocho amanhã. A partir, durante a programação do Canal do Boa, a gente vai estar apresentando Mirante e KR, né? E Nelore Mocho. Quem quer Nelore Mocho, amanhã tem. Tatal, show de bola. Valeu, Zaidan, obrigado. Tchau, Jorginho. Jorginho de Iberaba, Zaidan. Valeu, gente. Obrigado. Abraço, até amanhã. Sucesso para vocês. Éder Catatal Benite e Silvestre Marinho. E a sequência do Júlio na Fazenda Mirante. Amanhã tem mais. Intervalo comercial na sequência. Os indicadores de preços agropecuários. Direto da BBM em São Paulo. O preço do boi gordo subiu R$ 1,00 na arroba hoje em Barreto, Ceará, Satuba. Mais uma alta para a Praça Paulista. Antes de mostrar os números apurados pela Scott Consultoria, eu chamo o Felipe Fabri para análise desta quarta-feira. O boi gordo segue sua trajetória de alta na Praça Paulista, apesar dos compradores começarem o dia tentando oferecer menos pela arroba do boi gordo. Um reflexo do alongamento leve nas escalas de abate. Animais que destinam o mercado interno hoje são negociados na casa de R$ 257,00 a arroba, preço bruto e à vista. É um reajuste diário de R$ 1,00 a arroba ou 0,4%. Hoje a oferta restrita de animais na região do norte do Mato Grosso e a necessidade de composição das escalas de abate subiu o preço da arroba do boi gordo e da novilha gorda na região norte do Mato Grosso em R$ 2,00. Na Praça, o boi gordo está cotado hoje em R$ 242,00 a arroba e a novilha gorda em R$ 232,00 a arroba, preço bruto e a prazo. O cenário segue de preços firmes com oferta de boiada restrita e as indústrias frigoríficas de olho no escoamento no mercado interno. E o cenário de exportações ainda ditando o ritmo hoje no mercado interno. Obrigado, Felipe, analista da Escola de Consultoria. Vamos então, começando pela região sudeste, os números do boi gordo. Hoje, alta de R$ 1,00, que eu já mencionei em Barreto, Ceará-Satuba, e alta de R$ 1,00 também no Rio de Janeiro. Esses números são à vista já com os descontos dos impostos. Na região sul, alta de R$ 1,00 no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantiveram os preços. Também à vista com os descontos. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, tivemos uma alta de R$ 2,00 no sul de Goiás e de R$ 3,00 em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul. Na região, nas regiões de Cuiabá e demais do Mato Grosso, apenas uma alteração alta de R$ 2,00 no norte do estado. Na região nordeste, uma queda de R$ 2,00 no sul da Bahia. E na região norte do país, muitas alterações, alta de R$ 2,00 em Redenção e Marabá e também no sul do Tocantins. E alta de R$ 1,00 na Arroba em Paragominas e no norte do Tocantins. Agora, para a gente fechar esta edição, eu volto a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os indicadores de preços agropecuários, começando pelo mercado do milho. Os indicadores mostram ganhos importantes para o milho e para as demais proteínas. Sara, quais são os números? Vamos começar pelo milho. Vamos sim, Zaidan. Uma quarta-feira de altas generalizadas. Vamos começar com o milho em Campinas, indicador CP, Campinas Interior de São Paulo. Olha só a valorização do milho hoje nessa região. A alta no dia é de 2,72%. E o preço da saca, que ontem estava em R$ 65,48, hoje vai para R$ 67,26. Uma alta, então, de mais de 2,5% no dia e de mais de 5,5% agora nesses primeiros dias de outubro. Alta também para o milho em Sapezal, no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Nessa região, a valorização do milho nessa quarta-feira é de quase 1% e a saca em Sapezal avança para R$ 54,50. Uma alta, como eu falei, de quase 1% no dia e de quase 20% no acumulado dos últimos 30 dias. A Agrifato Consultoria destaca hoje, em relação ao mercado do milho, que o clima seco nas regiões produtoras e também o fortalecimento do dólar, que a gente viu ao longo dessa semana, continua mantendo as cotações do cereal em alta. Do mercado do milho, a gente já passa para o frango, frango congelado no estado de São Paulo, que também sobe forte nessa quarta-feira. O indicador CPEA aponta para uma valorização de mais de 2% no preço do frango congelado aqui no estado paulista e, com isso, o quilo que ontem estava em R$ 5,91, hoje passa dos R$ 6. R$ 6,03 é o preço do frango congelado, do quilo do frango congelado aqui no estado paulista. Alta de mais de 2% no dia e de mais de 3% no acumulado do mês de outubro. Valorização também para o suíno vivo nas diferentes praças pesquisadas pelo CPEA. A principal alta do animal vivo nesta quarta-feira é observada no estado do Paraná. Por lá, a valorização do suíno hoje é de 0,52%. E com essa alta, o quilo do suíno vivo sobe para R$ 7,77 no estado paranaense e acumula agora uma valorização de mais de 1,5% no mês de outubro. Mais uma alta agora para o bezerro em Mato Grosso do Sul. O indicador CPEA mostra hoje uma valorização de 0,20% na cotação do bezerro, que sobe então para R$ 2.271,19 por cabeça e acumula agora um acréscimo de 2,71% no mês de outubro. E por último, a rouba do boi gordo no estado de São Paulo. E adivinha, Zaidan, alta também. A valorização da rouba nesta quarta-feira aqui no estado paulista, conforme o indicador CPEA, é de 1,76%. A rouba passa de R$ 253,55, o valor de ontem, para R$ 258,00 nesta quarta-feira. Valorização do dia e valorização agora também no acumulado do mês em 0,51%. Por último, a rouba do boi gordo no mercado futuro, com destaque para o vencimento do mês de novembro na B3. O vencimento do próximo mês registra um acréscimo hoje de 0,24% e a rouba no mercado futuro sobe para R$ 266,15. Ou seja, alta para tudo nesta quarta-feira, Zaidan. Encerro minha participação por aqui. É com você. Obrigado, Sara. E com sinalização mais positiva ainda para novembro, R$ 266,00. Boa noite, Sara. Obrigado. Até amanhã. O Mais Pecuária termina aqui. Obrigado a você também pela audiência. A partir de agora, você fica com o Terra Pecuária e depois, Eder Campos e a nossa agenda oficial de leilões. O programa amanhã será apresentado pelo Agrocanal, também emissora do SBA, porque teremos um leilão à tarde. Os detalhes você confere com o Eder daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima.